E engraçado que eu não lembrava assim de festas, casamentos, viagem. Eu lembrava das coisas mais simples, velho. Falar pra mim mesmo, eu nunca mais vou dar um abraço na minha mãe. Nunca mais vou sentar na mesa com meus irmãos, uma besteira. Era como se eu tivesse morto em vida, velho. Era como se eu tivesse morto e ver a minha família e não poder fazer nada. Senhoras e senhores, na minha opinião, um dos achismos mais esperados de todos os tempos. Eu vou te falar por quê, cara. Eu ouvi a palestra desse cara, eu chorei na palestra desse cara. Eu fiquei muito emocionado, eu te assisti no Petri. Eu sou muito seu fã, a tua história é muito foda. Estamos falando com o sobrevivente. Cara, esse achismo vai ser legal, porque eu não vou querer bater papo só sobre o que aconteceu. No do Petri tá muito legal, caso você queira ver como é que foi o acidente. Eu vou dar uma, obviamente, esplanada sobre o que foi. Mas, cara, Antônio, Antônio Senna, vamos falar mais fácil. Piloto, caiu na selva, ficou quantos dias na selva sem esperança nenhuma, vamos lá. 36 dias, cara. 36 dias. A gente vai discorrer sobre isso, eu vou botar aí uns 5 dias sem esperança. Mas a esperança foi importante pra superar os outros 28. Mas não quer dizer que foi fácil. Eu vou chegar nesse assunto da cabeça, porque eu acho que o que mais me surpreendeu na sua palestra, eu recomendo, ó, quem contrata a palestra, contrata a palestra desse cara, que esse cara fez manual auditório chorar, maluco, é muito foda. Se eu puder dar uma, porra, levantada no convidado... Valeu, eu agradeço. Lógico, lógico. A gente não vai se falar merda agora, o cara... O cara hoje ele tá muito escroto. Não, porque, mano, tem que matar mesmo. O cara mudou, o pior palestrante do Brasil hoje é ele. Não, mas vamos lá. Você, vamos primeiro fazer rapidinho aqui como é que foi a história. Você tava pilotando, né, por onde? Conta isso um pouquinho pra gente. Beleza. Naquela época ali, eu acho que a gente pode até trazer um pouquinho da minha história na aviação, né? Já ali, o acidente foi em 2021, início de 28 de janeiro de 2021. Naquele momento em si, eu já tava como empreendedor, né? Eu tinha um restaurante e tudo mais e, puta, foi super impactado pela pandemia. Mas antes disso, eu já tinha voado sobre a Amazônia por mais de cinco anos. Voei na África, com empresas de petróleo. Então, assim, apesar de eu ter nascido na Amazônia, criado, e ter vivido muito daquilo, a minha experiência de ser ali, de crescimento no início da minha carreira, depois que eu fui pra África, as coisas mudaram um pouco, porque lá já era uma aviação muito mais exigente. Eu trabalhava pra empresas de petróleo, que é tudo, assim, mais alto nível. E quando eu voltei, e ali já tava trabalhando com o meu restaurante, eu recebi um convite, né? O restaurante tava fechado, um brother meu que voava, fazia voo pra essa pista afastada, numa área de mineração, ali mesmo no norte do Pará. Ele falou assim, pô, Toninho, eu vou viajar pra São Paulo e eu preciso, o patrão não quer parar o avião. Eu falei assim, ah, cara, eu tô fazendo nada, bora lá, preciso ganhar uma grana. E resolvi fazer o voo. E, assim, foi engraçado, porque apesar de toda a minha experiência ali, eu fiquei meio assim, cara, essa pista como é que é? É segura? É curta? Não é curta? Porque a minha experiência não era muito desse tipo de voo, de pista curta, sabe? Ali na Amazônia tem muito isso, cara. Os caras pousam em pistas de 200 metros, 300 metros, os caras são malucos, meu. Você procurar aí no Google, você vê umas paradas que... Não, o cara não é um piloto da TAM, né? É um piloto... Não, é completamente diferente. É outro tipo de piloto, cara. É outro tipo de aviação. Enquanto o meu estilo, o tipo de piloto que quer ir pra uma linha aérea, ele precisa estudar um pouco mais o equipamento, o cara precisa aprender inglês, o cara precisa buscar, entender toda aquela máquina doida que é esses aviões mais modernos. Ali não, é o que a gente chama de cara pé e mão. O cara que tem a habilidade de ter o avião na mão. Os caras vêm... Meu, é umas pistinhas, é só floresta. Então o cara vem, assim, quase que descendo pra... É tipo, é mato, 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 uma pistinha, mato, mato. Você não vê, cara. Até eu, assim, eu diria assim... Apesar de não ser a minha aviação, mas eu sempre tirei o chapéu pros caras. Dizia assim, olha, em termos de habilidade, tá maluco. É outro tipo de aviação. E eu disse assim, cara, eu não tenho essa habilidade. Minha aviação é outra. Aí ele falou assim, não, mas a pista é longa, que tá uma babá. Eu falei, não, então bora. E aí, puta, peguei o voo. Seria quatro dias. Trabalho freelancer, né? No primeiro dia eu fiz o reconhecimento da rota. Eu nunca tinha voado pra lá. Naquele primeiro dia, mesmo com toda a experiência já na Amazônia, eu me impressionou como que na área onde eu tava voando não tinha nada perto. Não tinha nada perto. E a Amazônia, meu irmão, se você já sobrevoou, se alguém já sobrevoou a Amazônia, assusta, velho. Quando você entra lá, que você vê aquele mundo de coisa verde e nada próximo, né? Se você abre o GPS assim e você não vê uma cidade próxima, a primeira coisa que passa na cabeça do piloto é, meu, se o puto parar aqui, esquece, velho. E se você for olhar registro, se você for olhar estatística, é isso, velho. Esquece. Tem avião que tá perdido há 20 anos, 30 anos. Caraca. Porque ninguém nunca encontrou, cara. E caiu na Amazônia? É. Caraca. E ninguém nunca encontrou, cara. Então assim é muito louco. A mata engole, velho. Um bicho. É. É tipo aquele maluco na África, que vão lá, desmontam tudo pra vender. É, tipo isso. É, exatamente. A crise tá tão difícil que os macacos tão fazendo isso. Exatamente. Mas você, vai lá, eu queria saber assim, aí você tava fazendo esse trampo e tal, e aí foi um erro teu, um erro da nave, o que que você... Não. É... Desculpa, você fez o reconhecimento no primeiro dia, você tava falando. É. Aí no segundo... No segundo dia seria o dia por eu fazer o meu primeiro voo sozinho. Pra aquele lugar. Né? Ah, pô, preparei um avião, tava abastecido, né, né, fiz todos os cheques pré-voos. E era pra eu decolar por volta de umas nove horas, mas não deu de decolar nesse horário porque o tempo tava meio ruim, né, era inverno amazônico, né, chove muito, né, e às vezes quando chove muito à noite, fica muito coberto o céu, e pra fazer voo visual, que a gente costuma dizer, né, sem ser o voo instrumento, você precisa estar vendo o chão, né, então se tem muita nuva fica difícil. E aí o que a gente fez, aguardou. Quando deu meio dia, meio dia, meio dia e pouco eu decolei. E seria um voo de uma hora e cinco. Não era muito longe. Tava bom o tempo. Deu uma melhorada e tal, e aí, pá, preparamos tudo. Eu ia com carga, basicamente combustível, né, alguns, a gente chama de carote, mas uns compartimentos de óleo diesel, mantimentos, carne, água, um monte de coisa. Que foi o que salvou depois, né? Algumas coisas, com certeza. E aí, pá, decolei. A Bidinho, quer dizer, todo piloto, ele viaja com um preparativo pra dar merda. Tipo assim, ó, se der merda, eu tenho aqui uma rabanada, ou não sei o que. Quer dizer, tem uns mantimentos aqui, você vai meio que prevendo, pode ser que deu uma merda. É um princípio que a gente tem que seguir. A gente costuma dizer assim, a gente sempre espera o melhor, mas você tem que estar preparado pro pior. E pro piloto, o pior é o avião cair. E se você tá na Amazônia, você precisa de alguma coisa. Na minha mochila, por exemplo, eu carregava dois canivetes, dois isqueiros e uma lanterna. Minion, é o Minion. O que eu poderia ser piloto, ele? A minha esposa tá aqui. Eu ia ser aquele cara, que eu não ia levar nada. Eu ia levar a cueca. Eu ia cair na cerveja, eu ia falar, maluco. Até porque você ia cair, né? Eu ia cair também. Você ia cair. Aliás, Maurício, estamos chegando num ponto que todo mundo quer ouvir, mas antes temos que agradecer os nossos patrocinadores, na verdade. A gente com o João Kleber, velho. Porque se não, né? É o seguinte. Galera, eu preciso falar um negócio pra vocês. Ensai de Renovou com a gente, senhoras e senhores. Deu certo. Quem faz esse projeto funcionar é patrocínio. Eu queria agradecer a Insider e eu vou te dar um presente. Opa! Do nada. O cara falando de um desastre aéreo, mas vamos lá. Tá aí do seu lado. Tá aqui, eu vou te explicar o que é o Insider. Isso aqui é uma camiseta, mano, que é o seguinte. É uma camiseta que você coloca no corpo, mano, ela desamassa. Ah, eu gosto disso. Tecnologia, tal. É bom pra colocar no avião, né? É, eu também quero. Esse foi o ponto. Você não precisa botar nove camisetas. Você põe uma só e você fica usando... Tecnologia pura. Faz esse comparativo verdadeiro aí, Maurício. Ó, esse daqui, ó. Essa camiseta tá comigo. Essa aqui é a camiseta nova. Essa aqui tá comigo há cinco dias. Ou seja... Desde Nova York, né? Desde Nova York. É boa pra caramba. Ó, deixa eu falar. Aqui na descrição, Maurício12. É o cupom de desconto. Você tem acesso aqui. Usa ela. Marca arroba Malmeirelles, achismos. É ou não é, Bia? Podemos continuar daqui? Ah, me marca também. Em vez de fazer o mexendo a molir com o que entra do nada... Pronto. Faz o nosso aqui, né? Faz o nosso. Me marca também. Vai que eles querem me patrocinar. Boa! Vamos lá, então. Gostei. É assim que faz. A vida é assim. Ah, parou no meio. Caralho, a gente precisa ganhar dinheiro. Vamos lá. Você, então... Assim que a gente tá falando da roupa, tal. Você leva coisas preparadas pra, tipo, se dar uma situação errada. Alguma eventualidade, né, cara? E quantos dias geralmente duram os mantimentos que você leva? Tem uma conta mental, tipo, vou levar... Ah, vou ficar só três dias, caído. Vai ser três... Como é que é que vocês fazem? Então, o mantimento em si não era pra mim, não. Era pro pessoal lá que fica isolado lá na floresta, né? Não era pra você. Não era pra mim. Não era pra mim. Eu tinha ali... Vocês andavam com coisas assim, tipo, carnivete, caso precise. Isso sim. Ah, então. Agora, tipo, comida, essas paradas, não, né? E aí, naquele dia, decolei, nivelei 3 mil pés. Ali na Amazônia, normalmente, é quase nível do mar. Então, o pessoal que gosta da aviação aí, se tá alto, mas não tá muito alto. Só numa altitude razoável. Se eu quisesse, eu poderia ir mais alto, mas por causa das nuvens, né? Como eu disse, tava um dia chuvoso. Me impedia um pouco de fazer isso. E aí, passou 45 minutos. Tudo funcionando bacana, cara. Eu lembro que eu ia colocar uma caixinha, assim, do JBL pra ouvir música. E aí, o motor... Parou. E aí, quando esse motor parou, frio, assim, da cabeça até a ponta do pé. Eu lembro que eu pensei assim, eu não acredito que isso tá acontecendo. Segundo dia, meu primeiro voo aqui, cara. Mas aí, já veio logo todo o treinamento, né? Puta, já eram alguns anos de experiência ali voando. E voando aviões maiores, né? O som que faz é um som que você sabe que não tem jeito? É tipo isso que eu queria entender. É, tem algumas... Assim, um motor pra falhar, ele teria duas formas de falhar. Ele vai avisando que ele vai falhando. Opa, vai falhando. Opa, o que tá acontecendo? Vai engasgarando. É, vai engasgarando. E tu olha parâmetros do motor. E esse foi muito estranho, porque foi de uma vez. Tchá, 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 parou. Falei, puta, bicho. Mas, enfim... Você é altão, você tava... Ah, 3 mil pés. 3 mil pés, um quilômetro, mais ou menos. Então... É uma borqueta. É. E aí, eu peguei... Falei, cara... Comecei a analisar tudinho. Voou avião. Botei o avião na velocidade, planei, o compensei. Todo avião plana, viu? Todo avião plana. Boeing, Airbus, tudo plana. Eles estão aerodinamicamente preparados pra isso. Um plano mais, outro plano menos. Então, coloquei naquela velocidade, planei. Eu já comecei a ver o que tinha acontecido, olhando o painel, assim. E eu vi que o fio Flow, que é um instrumento que indica a quantidade de combustível que tá entrando no motor, tava em zero. Falei, cara... Eu tinha 3 horas e meia de autonomia. Por que que tá em zero? Não tem muito tempo pra você ficar perguntando, né? O treinamento te faz não pensar o que que eu tenho que fazer. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Tem procedimento, tem processo. Já tá tudo ali, estabelecido. Cara, fui lá, fui olhando. Vamos tentar reacionar o motor. Liguei a bomba, mistura rica. A hélice já tava girando, né? A ideia seria, tipo, você tem o carro prega. Um carro com o arburador. Você vai tentar dar um tranco, né? E naquele caso, o avião já tava girando. A hélice tava girando e já tava dando tranco. Tentei dar partida, nada. Mudei a outra seletora de combustível, de tanque de combustível. Fiz o mesmo procedimento, nada. Uma pergunta. Quanto tempo isso leva, assim, tipo... Quer dizer, vai cair. Ele vai pra lá na... Ele já, assim, ele já começa a fazer assim, ó. Quanto tempo você tem? Já começa a cair. Essa queda livre. Então, vai depender de você controlar essa razão de descida. Por isso que no treinamento que a gente diz, a primeira coisa, o cheque de mental voa o avião. Porque o que acontece? Tem gente que se preocupa tanto com o que tá acontecendo, que esquece de olhar pro avião e voar o avião. Aí ele começa a descer muito rápido. Ele vai com uma velocidade acima da de planeio. Então, existe uma velocidade ideal, onde ele vai perder ali uns 700 pés por minuto. Mas que você vai conseguir ter um tempo. No meu caso, entre a pane e o impacto, dê uns 3 minutos, 3 minutos e meio. Nossa. 3 minutos e meio no desespero. Quer dizer, tu não, né? Mas eu também. Mas eu acho que aqui, já que a gente quer ir pra abordagem cerebral e tal... Aí já entra, né, cara? É isso que eu quero falar. Eu quero ir pra esse lugar. Qual que é a cabeça de um cara que... Você pensou assim, eu vou morrer? Cara, no primeiro momento, não. No primeiro momento, não. Porque a gente é muito condicionado a não pensar dessa forma. Né? Assim, aí vem outro ponto, que é essa aviação que eu já tinha voado. Nesse tipo de aviação, onde eu fiz muito treinamento de simulador, né? Eu voava o Embraer 120, que é um avião maior. Então, ali, eles te colocam... No simulador, pra quem não sabe, você tem que confiar muito nesses pilotos que você tá voando aí, de aviação comercial. Eles te colocam em umas situações quase irreais. Que é quase impossível de acontecer. De você perder... Você tem uma panha elétrica, mais uma panha hidráulica, perder o motor. Na hora de você alterna, vai pro pouso, chegar lá no pouso, o aeroporto tá fechado, você tem que alternar só com o motor, decola de novo, volta, pá. Eles te colocam em uma situação de ter um nível de estresse e vai lá pra cima. E aí que vem uma habilidade que eu digo que ela é fundamental. Eu não conhecia ela com esse nome. Mas por causa da profissão, a habilidade de você controlar suas emoções no momento de alto nível de estresse, seja ele qual for, ela é fundamental, cara. Pra você sobreviver na vida. Pra você sobreviver na vida. Porque vai existir esses momentos na tua vida. Eu sempre digo na minha história uma coisa, eu aprendi demais ali. Meu, coisa ruim acontece, velho. Parar de achar que a sua vida vai ser toda hora... Automático. Ah, não, vai ser de boa. Ai, ai, aconteceu isso comigo. Eu falei, meu, coisa ruim acontece, bicho. Acontece. Você tem que ter habilidade... Emocional. Emocional, especialmente, de se livrar, de passar por aquela situação de uma forma mais tranquila. Então, quando você entra no simulador, a primeira coisa que eles ensinam, dê uma pane, calma e tranquilidade. Eu preciso fazer essa pergunta. Você é casado? Não. Você foi casado? Não. Não. Porque, às vezes, eu acho que se você é um cara casado, ele já viveu um estresse tão grande que quando ele chega naquela situação do avião, ele fala, mano, é meio parecido como foi... Eu tava muito curioso qual seria a conexão entre... Porque pra ter essa frieza, você deve ter tido algum processo em algum momento na tua vida que faz você... Porque, por exemplo, tem gente que tá olhando e falando assim, eu me desesperaria. Posso fazer pergunta junto? Eu posso fazer pergunta junto? Pode. Desculpa. Eu vou falar não, dá pra você... Eu não quero estresse, eu sou casado. Ela é no avião, entendeu? Tem um gesto emocional isso, meu irmão. Pode, amor. Antônio, nesses três minutos, que de gente, né, planar, vai dar merda, planar, você conseguiu identificar onde você ia pousar, tipo, escolher um lugar melhor, menos pior? Você teve esse tempo ou não? Então, é esse... Por isso que a gente tem esse checklist mental. Primeiro, voa o avião. Segundo, identifica o que aconteceu. Terceiro, navega, que é, por exemplo, porque às vezes durante a pane, você, sei lá, a pane... Se o cara tem uma pane, por exemplo, em Congonhas, ou algum lugar, ele perde um motor, ele não pode só ir reto, tem um monte de tráfego aéreo acontecendo. Então, ele tem uma coisa, uma rota pra seguir, pra sair daquela área de tráfego aéreo. No meu caso, navegar era continuar reto. E se ligar, se o avião não tava perdendo muita altitude. A partir daí, pegar o... comunicar, que a gente chama. Então, pegar o rádio, Mayday, Mayday, Mayday. Tá faltando o vídeo, a Romeo e o Juliette, tá caindo, entre a Alenquia e o Califórnia. Cara, essa chamada é... Caralho, tu nunca achou que ia falar isso na vida, né? Nenhum piloto quer fazer essa chamada. O Mayday é conhecido aí no mundo. É, o Mayday é a merda. E o engraçado é que existe uma diferença. Tem duas chamadas. O Pampan e o Mayday. Não confiaria no Pampan. Ah, o Pampan. Ei, Maurício. Pampan, Pampan. Tira essa criança da linha. O Pampan indica urgência. Não pode ser. Ele é. Muito avião cai por causa do Pampan. Pampan, caralho. Eu acho que é uma dica pra aviação. Deu merda é mais forte que Pampan. O deu merda é o Mayday. O Pampan é... Ai, meu Deus. O que aconteceu? Susto. Susto. Tipo assim, o Pampan... O Pampan é muito fofo. Gente, Pampan. Exatamente. É urgência. Vai cair. O Pampan, ele diz assim... Eu tô com um problema, mas não existe risco de vida pelos ocupantes da aeronave. Tá. O Mayday diz assim... Existe chance de gente morrer. Tá. Eita. Entendeu? Mayday, Mayday. Ou seja, se eu tava sozinho na aeronave e eu falo Mayday... É porque eu tenho chance de eu morrer. Tá. E aí... E você tava sozinho na aeronave, vamos deixar claro. Então, Mayday, Mayday, Mayday... O Diogo da Juliette tá caindo. E aí vem a próxima fase. Escolher o local pro pouso. Calma. Você falou na rádio. Eles te respondem? Então, eu... Aí existe umas coisas em relação à classificação do espaço aéreo brasileiro. No espaço aéreo onde eu tava voando, que são as áreas mais isoladas, a gente chama de espaço aéreo Golf, G, né, do alfabeto fonético, é um espaço aéreo onde você não precisa nem de rádio, na real. Você decora de um lado pro outro, vai de boa, porque o fluxo de aeronaves é tão baixo que a gente faz o que a gente chama de autocordenação. A gente fala entre as aeronaves. Então, você não tá como contato radar, não tão te vigiando. Mas quando você fala esse May Day, as aeronaves que estão na região... Próximas podem te responder. Exatamente. Alguém te respondeu? Naquele dia era um dia chuvoso, provavelmente não tinha ninguém voando ali na área, tava só eu. O que bate mais desespero, porque você tá sozinho. Não tem um cara que fala, irmão, tô chegando? Não tem. Exatamente. Porque você diz, cara, tô a tantas milhas de Alenquer, vou fazer o pouso forçado aqui, nananã, e aí o cara vai e te ajuda. Agora eu entendi o desespero que passou na tua cabeça. Porque se você fala, galera, tô caindo. Porque eu não tinha entendido quando você deu a palestra, que eu falo assim, tá, ele caiu, mas ele avisou pra rádio. Se ele avisou pelo rádio, beleza, o cara tem uma noção onde ele tá. Porque depois você ficou 37 dias na selva e ninguém te achava. Como que ninguém te achou se você falou que ninguém ouviu? Exatamente. Agora bateu. E aí você foi procurar o lugar pra pousar. E aí naquela hora... Naquela hora... Vamos embora, meu irmão. Eu tô com tempo. Então naquela hora... No treinamento a gente diz o quê? Procura um pasto, procura uma planação, procura uma estrada, procura algo que vai minimizar o impacto. Você tá na Amazônia. Um rio, alguma coisa. Naquela área onde eu tava, cara, não tinha nada, meu irmão. Mesmo eu, que já era acostumado a voar ali, aquela área me impressionou. Me mostra assim, você olha pra frente, olha pro lado, olha pra trás e não tem... Nada. Nada. Um imensidão verde, um monte de serra, não tinha um rio. Só árvore. Só vi árvore. Só árvore. E aí eu... Puto. Mas você tem que manter a calma e ir procurando. Fui procurando, fui olhando, lá vinham perdendo altitude e olhando. Meu irmão, não conseguia ver alguma saída até que eu olhei assim na esquerda. E aí vem muito, deu seda ali, né? Eu vi entre duas serras menores, um vale, que tinha vários açaizeiros. E pra quem é da Amazônia sabe que o açaizeiro, ele precisa de água pra se desenvolver ali, né? Árvore do açaí. E normalmente onde nasce ele, nasce vários dele. Sem muitas árvores grandes, porque é uma área muito alagadiça. Tipo, além de piloto, você tem que ser botânico. Tipo isso. Não, mas meio que sobreviver na selva é isso. Mas faz parte do seu estudo. A gente vai chegar nesse ponto assim de que... Eu sempre falo muito isso. Às vezes a gente... A gente ignora um pouco daquele conhecimento inútil. Nem todo conhecimento é inútil, cara. Se você souber tirar dele o que você precisa, em algum momento você vai precisar. O melhor filme pra mim sobre isso, chama-se Quem Vai Ser Milionário, que mostra a história daquele indiano, que o cara ficou milionário só com o conhecimento inútil que ele tinha. Na verdade, experiências que a vida foi trazendo pra ele... Porque não adianta... O filme é sobre... Não adianta você ter tanto estudo, se na hora H, bicho, é a experiência que te passa... Mas a história dele é mais largados e pelados, né? É. Tipo, os caras tem que saber umas coisas. Mas fala, me conta, desculpa. E aí, cara, quando eu olhei, eu vi assim... Eu falei, vai ser aqui, velho. Tem que ser aqui. Porque entre... Ela é uma palmeira comprida e flexível. Falei assim, a porrada é menor ali. O impacto é menor. Falei, cara, vai ser lá. E aí eu preparei um pouso lá, né? Por isso que é chamado pouso forçado. Não é um aeroporto, então abri um pouco pra direita, trouxe pra esquerda, né? Encaixei numa final, que a gente chama aquela última reta, assim, antes do pouso. E a minha pista é das árvores. E, cara, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu gosto muito de esporte radical, sabe? De sentir adrenalina. Mas eu nunca senti adrenalina como se fosse naquele dia. Aqueles minutos. A sensação de você ver as árvores chegando e você não tem nada. Você não pode fazer nada. Nada, 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 nada. Eu tinha uma hora que eu olhei pro lado, ali era um vale no meio das serras. A serra tava mais alta que eu, cara. Acho que assim, o meu instinto, a minha vontade era de encher a mão na manete e arremeter. Mas não tem. Então, me preparar pra isso aqui. Me preparar pro impacto. Uma porrada aqui. É, destravei a porta. A ideia... Não baixei o trem de pouso. Porque a minha preocupação é que com o trem de pouso baixo, ele engatasse na Copa das Árvores e capotasse ou pilonasse, como a gente diz na aviação. Caraca, você teve muito pouco tempo. Ah, você pensou num bagulho aí, hein, mano? É muita coisa pra pensar em três minutos, né? Mas isso faz parte de um treinamento? Tá. Então você é um cara muito dedicado. Sempre fui. Em relação a trampo, cara. É, você foi um cara muito dedicado. Você foi um cara que estudou muito pra usar isso. Eu costumo dizer que voar não é tão difícil. Se a gente entrar num avião, né? Tanto que o cara bozou, né? O cara lá... Um dia bom, tudo legal, o avião funcionando, tudo bacana. Eu digo, olha, empurra aqui, faz aqui. Quando der essa velocidade, puxa, puxa na manha. Pô, enquanto vê, opa, decolei e tal. Mas o treinamento do piloto todo, o estudo todo, não tá pra esses momentos. Ele tá pro momento de crise. Sim, sim. É no momento de crise... Sim, igual era o moço. Ela não tá lá pra servir bala. Ela tá lá pra... Ela é uma agência de segurança. Exatamente. Exatamente. Então, meu... Parecia que eu tava com febre. Meu corpo tava quente, 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 assim, tamanho adrenalina, cara. Meu Deus do céu. E aí vi tudo aquilo chegando e eu falei, cara, vai ter que dar, vai ter que dar, vai ter que dar. A minha ideia era dar a barriga do avião pras árvores pra ir amortecendo, assim, sabe? Eu conhecendo a estrutura da árvore, falei, vai ser isso. Ela vai quebrando e disparando. É, e aí eu fui, fui, fui controlando aqui até o último minuto, tentando. Aí eu comecei a trazer ele, trazer ele, dar a barriga do avião. Eu senti a primeira árvore tocar embaixo, assim, do assoalho do avião. Fez assim, vá, o negócio arrastando. E aí não aconteceu nada. Foi, puta, beleza. Aí veio a segunda, vá. De repente a terceira já foi só barulho. Uá, madeira, metal retorcendo. E aí eu não sei muito o que eu fiz. Eu acho que eu me protegi, assim. E no meio daquela barulha era toda, de repente, teve um estrondo alto. Pum. E aí, um silêncio. Nesse silêncio, eu tava no chão. Eu abri o olho, eu falei, puta, tô vivo. Não apaguei. Comecei a olhar pro lado, eu tava imprensado, assim, entre o painel do avião. Tava tudo quebrado. As coisas vieram por cima de mim. Cara, eu tava melado de óleo diesel. Eu tinha dado um banho de óleo diesel. Olhei praquilo, assim, eu vi o motor ali ainda quente. Eu vi a parte elétrica funcionando. Eu falei, preciso sair daqui. Vai se pro dia. Tudo é muito instintivo, né? Meti a mão, assim, no painel. E quando eu me empurrei, eu vi que eu tava solto. Falei, tô solto. Me empurrei, saí, saí pela frente do avião. O para-prisa tinha sido cuspido. Aí pulei pro lado, assim, quando eu pulei. Aí que eu fui tocar nas minhas pernas, ver se não tinha nada quebrado. Falei, puta, meu pé tá aqui. Tá tudo aqui. Beleza. Olha, olhei pro avião de novo. Aí, é tipo assim, eu já sabia que eu ia passar um tempo ali. Eu não sabia quanto tempo. Eu imaginava cinco, oito dias, que é o período, normalmente, de busca, né? E eu falei assim, eu preciso tentar pegar alguma coisa desse avião. Entrei de novo no avião. Lá eu peguei minha mochila, três garrafas de água, quatro latas de refrigerante, uma sacola que tinha uns doze pães, uma corda e um... Um fardo de saco de ráfia. É uma saca branca que o pessoal usa muito em feira e construção civil. Não sei se você já viu, ó. Tipo um trançado plástico, assim. E aí eu peguei tudo aquilo. Na minha cabeça deu o que eu ia precisar daquilo. Era o que dava pra eu pegar na minha mão, assim. Tanto que eu só peguei as quatro latas de refrigerante, porque era tudo que dava. Agora, só uma volta, assim, no pouso. Você tava mais ou menos em que velocidade, você sabe? Então, eu acredito que eu atingi as árvores ali com uns 65 nós, 65 milhas. E dava o quê? Uns 100 quilômetros? 100? É, uma porrada. Uma porrada. Uma batida de 100 quilômetros por hora. Uma porrada do cacete. Você bateu de frente em várias árvores também, né? Eu saí levando as árvores todas, né? Deu certo, cara. O ponto, assim, o plano deu certo, né? Foi algo muito 1% de chance de dar certo. Por exemplo, a minha... Por que ele não pegou fogo? Depois que eu peguei tudo e saí do avião, eu comecei a me afastar do avião, porque eu vi que tava perigoso e comecei a subir essa serra que eu disse que tinha do lado, né? Cara, eu acho que, assim, uns 7 a 10 minutos após o impacto, ele começou a pegar fogo. Sozinho, espontaneamente. Quer dizer, se você tivesse desmaiado por conta do medo, você teria morrido depois. Se eu tivesse ficado preso nas ferragens, você não conseguiu ficar nem preso. Você tava de cinto... É só um cinto aqui, né? Abdominal. Você soltou ele, você tava... Sim, sim. Não, não. Você soltou ele antes do pouso... Não, não, não. Você fez por impacto, sei lá, porque às vezes solta antes pra não ficar preso, sei lá. Não, mas aí eu corri o risco de ser despedido, né? Então... Mas existe um procedimento que abre a porta. Você já abre a porta. Porque se, por acaso, ela ficar travada, você não consegue sair. Ela aberta não, você abre e sai. Você deixou aberta. É, mas eu não conseguia sair. Tipo uma Kombi, Céssio. Tipo isso. Um avião 210 é ferro, é igual uma Kombi, cara. Rapidinho, nem nesse período do clack, clank, clank, que você pensou, eu tô morrendo, eu tô morrendo, vai ser a última imagem? Não, não, não. Eu não tenho como dizer pra ti que no momento da final, eu pensei assim, eu posso morrer. Mas eu vou tentar não morrer. Eu vou até o final lutando. Tá. Vou até o final lutando. E é exatamente por isso que eu senti a primeira árvore, eu senti a segunda, eu não larguei a mão do manche, cara. Porque eu precisava manter aquela atitude do avião pra ele entrar de fato com a barriga ali. Entendi. E isso foi tão importante que quando você vê a foto de como ficou o avião, esse aqui é o livro que eu lancei na França agora, né? Você viu, esse livro tá vendendo na França, tá vendendo bem. Graças a Deus. Graças a Deus, mano. Apaga esse avião aí. Aqui tem a foto, ó, aqui como ficou o avião. Aqui é como ele ficou imediatamente após o avião. Até a única foto que eu tenho, ela tá toda borrada, porque a câmera do meu celular tava toda melada de óleo diesel. Maluco, pelo amor de Deus, você tem que falar qual o seu celular que depois de uma quebra fez uma puta foto. Isso aí é aqueles cobrinhos ainda. E essa aqui é depois, quando a gente foi, eu fui achar o avião depois. Fui do resgate. Com um amigo meu, porque ninguém tinha achado ainda. Aí a gente vai falar do final. E aí você observa aqui o que? Que as asas estão inteiras. Isso ajudou demais. Porque se durante o impacto eu acerto árvores mais densas, mais duras, na hora que a asa rasga, pra você rasgar o metal, ele gera calor, né? E aí é na hora que vem a explosão. Então como ela chegou inteira, o combustível da asa foi descendo devagar. Isso foi uma das coisas que me fez entrar muito rápido, porque eu não tava tão preocupado com o óleo diesel. O óleo diesel precisa de um ponto de combustão mais alto, mas o combustível de aviação não. Ah, nós íamos morrer pra caralho. Nossa, o óleo diesel, combustão, eu ia estar... Meu Deus, meu Deus. É capaz de eu me matar. Se eu ia chegar, igual ele, eu ia falar agora, eu vou morrer, eu morro. Me jogo aqui. Vamos lá. E aí, isso foi um fator muito importante. Deu tempo de eu sair e fazer isso e de repente ele começou a pegar fogo, eu não fiquei lá pra ver, eu tava com muito... Mata fechadaça. E aí, subi esse morro, essa serra, não era um morro alto não, era mais baixo. Subi, cheguei lá em cima, cara, até esse ponto eu não tinha sentido dor. Tamanho adrenalina. Tava quente. Eu não tinha sentido dor, velho. Aí quando eu cheguei lá que eu fui ver meus ferimentos. Meus joelhos, como tem um batente aqui assim, perto dos pedais, eu acho que os dois bateram aqui assim, estavam muito inchados. E várias escoriações, até tem várias cicatrizes aqui. Mas não torceu ou quebrou nada? Não, pelo que eu vi lá, não. Eu não sabia na hora, né? Eu só via que tava doendo, inchado. Tinha uma dor grande na costela também, quando eu respirava doía. Um galo grande aqui nas costas, na testa. E uma dor nas costas, que até então eu não tinha nem visto o que era. Que é a maior cicatriz que eu carrego do acidente. Tem um arranhado grande assim. E não me pergunte como que isso não infeccionou ali dentro mesmo. Que é um outro problema que você teria. E aí começa, né? Vamos lá. Você fez uma foto. Seu celular tava onde? Tava no bolso na hora que você caiu e tal? Eu tô tentando lembrar que a gente tava no bolso, cara. Tava no bolso. Tava no bolso. Então você olhou. Como é que você teve a cabeça do tipo assim, mano, eu vou registrar a partir de agora esses momentos. Na verdade, eu só bati aquela foto. Achei que você era um blogueiro que cai... Não, não, não. Olha a galera que lhe dá. Olha, meu avião arrasta. Agora eu vou te falar uma parada. Essa primeira foto, essa única foto, eu bati porque eu te fiz... Eu tenho que bater essa foto. Porque, sei lá, passou na cabeça assim, se eu sair daqui, eu tenho que mostrar isso. Caralho, que frieza, maluco. Por isso não é casado. Que frieza, mano. Eu penso muito, né? Se eu não pensasse, eu ia ter um casado. Maluco, que frieza. Tu olhou e falou, mano, mas é genial porque toda a tua vida hoje é por conta desses relatos. Porque senão você ia pagar de mentiroso também. Tipo, Caí, tá legal, irmão. Eu tenho uma foto. Tá aqui no avião. Pô, cara, falaram muito do acidente. Inclusive, enquanto eu tava perdido. Porque o que é muito comum ali na Amazônia é por causa desses voos que são baixos, e tudo mais, você sabe que o que mais acontece é tráfico ali, né? Não sei. Acontece pra caralho. É. Naures. Mas tanto que existem vários projetos que foram desenvolvidos. O próprio Sivan, ele é um projeto pra você conseguir ter uma detecção de radar, de voos baixos. Porque, cara, sai da Colômbia, sai de tudo. Tudo no voo baixo que não pegou nada. Você não quer ver essa aeronave que chega aí. Goiânia, chega, cara. Cheio, né? Sim, sim. Então, muita gente disse que eu tinha sido sequestrado. Que eu tava na Venezuela, curtindo churrasco. Entendeu? Cara, muita gente falou. Então, pra mim, ter voltado naquele lugar e ter batido a foto do avião destruído, cara, foi revigorante. Assim, pras pessoas que estavam falando, eu falei assim, ó. Tá aqui, caralho. Entendi, entendi. Porque teve, olha, teve até boato na parada toda. Ah, meu irmão, isso é o que mais tem, né? Que louco. E teve gente que disse que eu fiz isso pra ficar famoso. Você jura, por Deus? Juro. Juro, juro, juro. Eu vou te falar uma coisa. Se tu tivesse feito isso pra ficar famoso, parabéns também, porra. É verdade. Posso falar? Eu ia te admirar mais. Porra, mano. Fala, esse cara é muito. Esse cara é capaz de tu. Esse cara vai ser proibido dele. Esse cara, ele vai pra frente, né? Esse cara é retardado, porra. Esse cara é retardado. É o melhor vlog. Tem umas formas mais fáceis de ficar famoso, velho. Pelo amor de Deus. Faz um pornô, caralho. Puta, velho. Não precisa nem ser bonito, mano. É verdade, o mendigo transou, foi muito mais fácil. Tá mais famoso que eu. O mendigo caiu do avião. Eu já tento ter patrocínio, eu não tenho. Porra, Céu, vai tomar no... Não, Brasil, Brasil tá perdido. Cadê? Brasil, o mendigo tem patrocínio, o maluco caiu do avião, o cara estudou o bagulho, o cara tá aqui, desesperado, tá vendendo coxinha aqui, mano. Não, me engano, o cara tá bem. Não, mas vem cá, Antônio... Vai dar pra ficar melhor, viu? Vai ficar melhor, vai ficar melhor. Antônio, me conta uma parada. Eu preciso fazer essa pergunta, por mais burro que ela seja. O seu celular, obviamente, devia estar fora de área, né? É isso, fora de serviço. Você tentou, você tinha a bateria, você falou, cara, dá pra usar quatro dias, dá pra usar um dia, eu vou desligar, vou dormir pouco. Como é que você fez a parte do celular? Pensei, pensei muito a respeito disso, né? Não tinha lugar pra carregar, não tinha tomada na... Ele ainda tinha alguma bateria, ele ainda tinha alguma bateria, é... Exatamente por isso eu não ficava, vou registrar agora os momentos diretos, então... São poucas fotos... Gente, passarinho! É, são poucas fotos, é... Mas uma coisa foi determinante e ajudou muito, na hora que eu caí, hoje em dia a gente voa muito além do GPS do avião, na aviação tudo a gente tenta fazer com redundância, né? Então eu voava também com o meu celular, e eles têm antena GPS, né? E a carta aeronáutica também no celular, pra eu ver a rota. Tá. Então quando eu caí, eu ainda tinha sinal de GPS. Ai, que beleza. E isso me ajudou a ver na carta aonde eu tava. Ah, isso... Aonde eu tinha caído. O Cial pra te ajudar. O Cial, se você ir pra algum lugar você perceber onde você tá. Né? Se esse acidente fosse há 15 anos atrás, talvez você não estaria aqui. Provavelmente. Porque você teve acesso a uma coisa digital... A uma tecnologia recente. Sim, sim. E que realmente tem ajudado muito. E aí eu ainda te digo uma. Por causa disso, aí eu, como eu não queria ficar gastando a bateria, eu bati um print da tela, falei pronto. Tem mais ou menos um plano aberto, não é um mapa do terreno, mas é uma carta aeronáutica, não tem tantas informações de relevo, mas eu já tinha uma ideia, pelo menos, norte, sul, pá, 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 o que dá pra fazer. Com essa carta, você sabia onde era o aeroporto que você ia pousar, por exemplo? Sabia. Você tava longe. Não, eu sei que tava longe, mas você sabia que era pra aquele lado. É. A quantos quilômetros... É uma boa pergunta. A quantos quilômetros você estava de uma parte, digamos assim... Civilização. Civilização. 200 quilômetros. A cidade mais próxima tava a 200 quilômetros, em linha reta. E quantos quilômetros você tava de algum aeroporto... 200 quilômetros. Nem isso, né? Mais até. Mais, porque a cidade mais próxima, Laranjal do Jari, tem ali o aeroporto de Monte Dourado, mas... Puta, 200 quilômetros. 200 quilômetros. Imagina que mata fechada, isso é considerado 4 mil quilômetros, né? Porque cada passo que você dá demora 40 minutos e você... Cara, essa é uma parte que é muito louca, porque muita gente às vezes pensa... Puta, a Amazônia, né? Aquele monte de mata, árvore alta, é um passeio no parque. As árvores são altas e você consegue andar por baixo, não é, cara? A Amazônia, eu diria que elas são 4 florestas dentro de uma. São muitos tipos de vegetação diferentes. Eu passei por área de pântano. Pântano, meu. Pântano, assim. Você vai andando, de repente você vê um monte de água. São áreas, assim, entre as serras, onde a água acumula lá. E eu tinha que passar por lá. Tu tinha que passar no... Nossa. E assim, você não sabia o que tinha dentro. Você não sabia como é que era. Na maioria das vezes eu tinha que dar uma volta enorme. Então não é uma caminhada simples. Tinha momentos que eu tinha que passar por umas áreas que era... Eu até dizia assim... Parece aquelas florestas... Será que é aquelas florestas escuras, assim, da Europa? Sabe aquela coisa que a luz não entra? Tem, meio Harry Potter. Cheio de madeira podre, assim, e muito cipó. Eu tinha que... Eu tava com a mochila. Pra eu passar, eu tinha que tentar me... Embrenhar, assim, sabe? E ir levantando. E esses tipos tinham espinho, cara. Ainda tem aqui cicatrizes de... Como eles... Ó, isso aqui é espinho que me arranhava. Isso aqui sangrava, cara. Isso aqui... Esse aqui, meu braço é todo marcado. Hoje tem muito menos. Graças a Deus foi melhorando. Mas isso aqui doía demais, cara. E... Aí, passar por rios. E não era plano. É serra, meu irmão. Era subir e descer serra. Três a quatro serras por dia. Subindo e descendo. Viu? Muito bicho. Algumas muito íngremes. Tinha muito, 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 muito. Vários, vários animais, assim. Dei muita... Deus. Deus. Por não ter encontrado uma onça. Ou ela não ter me encontrado. Não é? Deus. Porque ali é a região de onça. Demais. As pessoas que estavam fazendo busca pra me encontrar... Teve quatro encontros. Com onça? E eu não tive nenhum. Cobra? Uma sucuri, que seria o que mais me preocuparia? Não. Até porque eu tinha uma... Durante a caminhada eu tinha uma estratégia de não ficar próximo das fontes de água. Isso é... Dos três grandes predadores da Amazônia, onça, sucuri e o jacaré-assu, eles têm essa relação com a água. A sucuri e o jacaré não precisa nem mencionar. Mas a onça... Vai lá beber, né? Exatamente. E ela é um felino. E os felinos eles não gastam energia toda. Eu vou sair passeando pela floresta procurando uma presa. Não. Ela prepara uma emboscada. Ela é oportunista. E o melhor lugar pra ela fazer isso é onde os animais, os mamíferos, vão beber água. Claro. Eles vão beber água e ela... Você vê essas imagens no Mato Grosso? Sim, sim. Sempre ali perto de um próximo de água e tal. Eu acho que é importante a gente entender que o Marconi fez uma pergunta dos animais. Mas... Tá. Tu caiu. Você fugiu do onde vai pegar fogo. E aí... Caiu a consciência em algum momento. Claro. Porque acabou a adrenalina. Porque a adrenalina... Primeira adrenalina é... Cara, tô vivo. Perna, braço, subi. Olhei pra baixo. Pum. Explodiu. Quando bate a consciência, o que que vem na tua cabeça? Então, quando cheguei lá em cima, imediatamente ali, foi quando eu costumo dizer que eu quando comecei a... Comecei a digerir o negócio. O que que aconteceu? E, cara, o primeiro que ficou na minha cabeça direto, o que que aconteceu com você montou? O que que aconteceu com você montou? O que que aconteceu com você montou? Mas é uma hora que você tem que começar a se livrar desses pensamentos. Porque você tem outras prioridades. Né? Ali minha prioridade era fazer fogo. Era fazer um abrigo. Era me preparar pra noite. Então, eu já fui... Eu tenho um curso de sobrevivência na selva, que eu fiz em 2014. Esse cara é muito bom, cara. Ele foi feito pra cair, malandro. Esse cara foi feito pra cair, malandro. Ele foi feito pra cair, malandro. Deus falou, vai ser esse daqui. Ah, esse aí tá preparado. Eu acho que o maior problema seu foi você ser muito desenvolvido, que Deus falou, eu preciso de alguém. Tem que ser. É o cara que manja. É, deixa o cara lá. Sobrou pra ti, malandro. Sobrou pra ti. O cara que não manjar, Deus falou, vamos... O cara não tem capacidade. Não tem. Bom, mas não dizem que... Dá quase a pacora, né? Não, não. Deus não te dá um fardo que eu não posso carregar. Exatamente. Mas é totalmente isso. Por isso que eu não estudo nada. Não vai não ter fardo pesado, né, meu irmão? Cara, fica... Ah, não. Virou comediante. Exato. Porra. Porra. Eu fui pra Los Angeles fazer show, irmão. Olha o fardo. Olha a dificuldade. Aí, cara, comecei a ver essa coisa na cabeça, comecei a ver o que eu tinha, regrar os meus mantimentos, entender que nas primeiras 24 horas, assim, eu não preciso beber água, você está hidratado, você tem que salvar aquela água. Puts, eu só tinha três garrafas de água mineral, era a única água. Quantos ml? 500 ml, aquelas pequenininhas, assim. Você tinha três? Três. Daquelas. Daquelas. Me fala o que era o seu mantimento. Tinha essas três garrafas, eu tinha quatro latas de refrigerante, aquele saco com dez pães, os mantimentos de comida era isso. Eu ia comer tudo no primeiro minuto. Tô nervoso. Eu quero, é. Ai, gente, eu tô nervoso. Eu quero comer tudo. Eu quero muito assim. O que eu já ouvi de gente que disse que ia fazer a mesma coisa. Ah, foda-me, eu vou morrer. Mas a água não foi só essa água que tu usou, né? Que tu pegava. Não, mas a única água que você pode dizer assim, essa é segura pra beber, era essa. A água da onça. Né? Então... É que o Barry Grylls, ele ferve água. Eu vejo, descobriu. Tá bom. Ele tem onde ferver água, né? Eu deixo. Ai, então... Ele não vai aqui com o avião também. Não tá preparado. Tá tranquilo. Então, a partir daquilo ali, qual foi a estratégia? Eu comia um pão por dia, um pão careca, um pão francês por dia, e tomava uma lata de refrigerante a cada dois dias. Foi assim que eu me alimentei os primeiros oito dias. A água, eu esperava ficar com muita sede. Uma bicadinha, uma bicadinha. E cada bicadinha segurava uma sede porrada, porque você andava muito, sol, por aí. Só que assim, na manhã do dia seguinte, eu desci a serra pra ver o que tinha sobrado do avião. Pra você conseguir alguma coisa a mais, né? Fui lá, meu, só sobrou a parte metálica, assim. O resto tinha tudo sido destruído, construído pelo fogo. E mesmo a parte metálica, ela tava retorcida, eu pensei em usar ela como abrigo, mas não tava, era um fedor horrível de coisa queimada. Aí eu me afastei, uns 20 metros, e fiz um abrigo mais improvisado. E ali eu fiquei os primeiros oito dias. Tinha o tempo do avião te pegar. Das buscas, né? Porque eles tinham a minha rota, eles tinham o plano. Se eu não cheguei no destino, não voltei, parte do princípio que eu caí, né? E aí você aciona o salvo aéreo brasileiro, o sistema de busca que existe mesmo. Como assim você aciona? Não, eu não. As pessoas, né? O avião, ele até tem um sistema chamado ELT. Emergency Locator Transmitter. Que a partir da força G, uma determinada força G de impacto, ele aciona automaticamente, libera um sinal de rádio que... É uma frequência específica, né? Que é uma frequência internacional de emergência, um 2.1.5. E ele, esse sinal, ele ativa nos sindactas, que são os controles de tráfego aéreo no Brasil. Só que é muito comum ele também não funcionar. Ah, bacaníssimo. Olha que bacana. E o meu não funcionou. Caralho, capô de Fusca. Mano. Não funcionou só, mano. E aí, cara, é muito comum. Muito comum. Eu já vi vários acidentes onde ele não funcionou. Mais uma, mais um agravante, né? Só que você sabia que não funcionou. Você consegue ver? Eu falei, ih, não funcionou. Puta, que cagada, né? Cagada. Mano, era pra ter comido mais pão, irmão. Caralho, você é maluco. E aí, fiquei ali aqueles oito dias. E aí... Ali do lado do avião. É, próximo do avião. Já explodido. Já, eu tinha pegado o fundo. Eu voltei só no outro dia pra lá. Isso era uma tarde, né? A hora que deu a merda foi a tarde. É, foi a tarde. Meio dia. Por aí. Você subiu, tava sol. Tava sol. Tava úmido. A Amazônia é sempre úmido, né? É. E inverno amazônico, você tem sol e tem chuva. Tem sol e tem chuva. A gente costuma dizer que quando não chove todo dia, chove o dia todo. Sim. Mas chove. Então, como é que era teu abrigo? Como é que tu fez o teu abrigo? Esse primeiro ainda era... É legal esses oito dias, porque ele foi um dia onde eu fui. É legal, é ótimo. Galera da CVC, vamos lá. Amazônia. Vamos cair. Oito dias. Inclusive, se quiserem montar esse produto aí... Caralho, Amazônia. É legal, é legal pra caralho. Eu caí, porra... A gente simula uma queda e te deixa oito dias. Por isso que a galera desconfia que você caiu de propósito. O cara fala, é legal, é legal. Aí daí tu tira um... Eu acho que um tipo de mentalidade... O tipo de mentalidade que é muito meu, cara. Não sei. Eu sempre fui muito de ver... De ver... Aprendizado nas coisas. Aluco, eu fiquei apaixonado por você. Porque esse cara tava dando a palestra dele... Você perdeu um pouco mais de peso. Se arrumar... Não, mas eu... Posso falar? Você é muito mais seguro pra mim do que a Emily. Porra, maluco. Vira o gay na hora, maluco. Vou andar de avião com você, com a Emily. Eu teria desmaiava no primeiro segundo. Eu desmaiava no primeiro segundo. A Emily ia falar... Ai, gente, muito penilongo. Foi isso, a Emily. Ai, mosquito. Emily, caralho. Vamos andar, a Emily. Ai, mosquito. Eu não vou andar. Você já pensou em cair com a mulher mesmo? Tem que andar na floresta com a mulher? Não, ainda bem que você foi sozinha. Se tivesse com alguém, você tava lá hoje ainda. Vamos lá. Piada, Zafo. Fô, tô fazendo piada. Interrompe o que eu faço. É meu projeto. Então pronto. Você fez o abrigo como? Por que eu digo legal? Porque o primeiro abrigo foi muito rudimentar. E vai, eu tava ali aguardando. Naqueles três dias... O único que você passava na minha cabeça naqueles... Na verdade, oito dias era... Eu preciso me manter vivo. De cinco a oito dias. Eu preciso me manter vivo. De cinco a oito dias. O planejamento todo era pra cinco a oito dias. E aí... Bem, fui lá. Comecei a fazer um abrigo. Como que eu comecei ele? Eu fiz uma... Pegava dois pedaços de pau. Fazia uma forquilha, né? Quem conhece forquilha. Montava ele. Pegava um outro. Botava no meio. Aí eu buscava. Tinha várias palmeiras perto de onde eu tava. O açaiziro é uma palmeira. Aí eu pegava a folha dela, que é meio aberta assim, né? Botava dos lados nessa forquilha pra criar uma espécie de uma parede. E de primeira foi isso. Só que... Não fica completamente fechado. Eu me escondia dos predadores. Né? Eu fazia fogo ainda. Acabei com o meu vídeo de desodorante fazendo fogo. Porque no princípio, como que eu fazia? Eu pegava as madeiras. Você pega primeiro as menorezinhas, graveto. Né? Depois você pega outras maiores. E você tem que escolher... E aqui do úmido, né? Você tem que escolher as que estão secas. Então você sai andando por ali, escolhendo quadras que não estão molhadas. A Amazônia não ajuda. A saída é um dia a cair. Ajuda mesmo. É. Não é gostar, não. Não é essa maneira. É meu negócio. E aí... Só que como que eu ia fazer pegar fogo aquilo ali? Eu tenho desodorante. O bichinho inflamava. Eu pegava o isqueiro e... E pegava fogo. Só que nos primeiros dois dias acabou o desodorante, né? Porque demora. Mas você tinha isqueiro? Tinha dois isqueiros. Ah, tinha dois isqueiros. Primeiro dia foi fácil fazer isso daí. É. Mas depois acabou. Até porque você ficou ousando. Vai que eu encontro um macaco. Mas ó, da minha necessaire que tava dentro da mochila, eu fiz uma espécie de uma lança pra me proteger. Eu tinha um canivete multiuso. E uma faca de bolsa. Que é aquela que é só a faca. Né? Eu peguei essa faca. Peguei o fio dental que eu carregava comigo. Peguei um pedaço de madeira assim. Botei na ponta. Marrei, amarrei, amarrei bem. E aquilo ali me servia pra cortar as coisas. E pra talvez me defender de alguma coisa. Então, dormia com aquilo no meu peito. Né? A noite eu ficava imaginando, né? Você entrar um bicho aqui. Eu falei lá, dá uma desestocada aqui no bicho. Rupa o Rodrigo Hilbert. Vamos começar. Não, pra começar. Rodrigo, legal. Bacana a tua capelinha. Caralho, meu irmão. E aí... Só que chovia, meu. Molhava tudo. Falei, puta, preciso melhorar esse negócio. Puta. Preciso melhorar esse negócio. E aí eu comecei a andar ao redor e procurar o que tinha de vegetação que queria me ajudar. E eu vi que as paredes, porque eu botava inteira, elas começavam a ceder. Então ia ficando mais apertadinho. E aí eu falei, não, eu preciso botar algum suporte aqui. Aí eu comecei a pegar o meio da folha. Eu primeiro botava o suporte. Depois eu pegava só a folha. E aí eu fazia uma parede. E aí eu descobri uma planta, só depois eu descobri o nome dela, que é sororoca. E assim eles chamam lá. E eu chamava de bananeira que não dá banana. Porque era igual uma bananeira. Mas não tinha uma banana na desgraçada. Esse cara é o cara mais azarado que eu já vi, mano. O negócio não funcionou. A bananeira não dá banana. Puta, a chuva é ácida. E aí eu pegava a característica de uma folha de bananeira. Você vê que ela é completamente permeável. Ela é, sei lá, tipo uma parada plástica, uma lona. Então eu pegava várias dela, botava por cima. Pegava três sacas de ráfia, botava em cima também. Que aí a água pegava, escorria para a bananeira e parava de me molhar. Melhorou. Mas isso foi desenvolvendo com os dias. Então aqueles dias foram dias de muito aprendizado. Entendi. Cada dia... Quer dizer, o que era a sua cabeça? Montar o meu abrigo. Você... É porque assim, eu fico entediado com dez minutos parado. Eu também tenho que ser perativo. É uma merda. Eu acho que fizeram isso para você dar uma melhorada, inclusive. A Emily está rindo, porque eu sou... Dez minutos já fico tenso. Você ficava... Você caiu meio dia. Aí você... Vamos falar dessa turnê. O primeiro dia foi um dia baseado em adrenalina, percepção, noção, construção. Certo? O segundo dia... Espera. Do segundo até o oitavo, né? É. Espera. Uma semana. Aí eu preciso perguntar. Mano, eu quero ir muito para um lugar que eu acho que nunca pensei em perguntar. Mas como é a rotina de um sobrevivente que precisa esperar? O que é que tu fazia para a tua cabeça? Então, por causa dessa imperatividade, o que eu fazia era muito isso. Eu via... Eu ficava vendo como que eu posso melhorar isso aqui. Como que eu posso melhorar esse abrigo. Eu preciso... Eu vi no primeiro dia o trabalho que dava para fazer fogueira. Eu falei, como que eu posso fazer uma fogueira melhor? Né? Então, eu usava o meu dia para ir andando ao redor. Cara, eu fui naquele abrigo, eu voltei sei lá quantas vezes. Eu ficava olhando tudo aquilo, fui melhorando o abrigo, né? Fui desenvolvendo uma técnica melhor de fazer fogueira, né? Eu comecei a fazer a fogueira em U. E aí eu já botava o que eu achava de lenha maior embaixo. Separava as menorzinhas. Cara, eu fazia... A fogueira eu comecei a dar nome para elas. Tinha as madeiras estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4, até as grandonas. Que aí eu falei... Tipo, eu estava ensinando para o meu cérebro, olha, é assim que tu vai fazer todo dia. É assim que tu vai fazer todo dia. E nesse meio tempo esperar. Só que a gente está falando só da parte do dia, né? Eu ia perguntar isso agora. Como é a noite na Amazônia? Eu não ia perguntar isso não. Minha pergunta ia ser, como é que foi a primeira noite na Amazônia? A primeira noite é por causa de toda aquela adrenalina. Eu vou ser sincero, eu não lembro muito. Apaguei. Como é a noite, então? A minha é melhor. Não, não. A minha pergunta é melhor. Como é que foi? E a primeira noite mesmo você não lembrando. Então, essa eu não lembro. De verdade, eu não lembro muito. Eu estava muito, muito, muito cansado, muito exausto mentalmente. Mas você se lembra assim, quanto tempo você dormiu nessa primeira noite? Você se lembra se você dormiu no meio? E dali para frente era um... Era tipo assim, era um período de exaustão onde eu dava uma apagada. Porque aí a gente vem, falando da noite, eu costumo dizer assim, a gente vai começar a falar de medo. Entender o medo. Começar a tentar dominar o medo. E ali, naqueles dias, foram muitos medos. Não foi um. A pergunta mais comum que eu sempre recebo é qual era o maior medo? O maior medo, ele tinha momentos. Então, na primeira semana, eu descobri esse medo extremamente primitivo. Um medo instintivo nosso, que é da escuridão. Nós não somos adaptados para a escuridão. Evolutivamente, nós somos um bicho, e a gente precisa lembrar que o ser humano é um bicho, que ele não é adaptado para a escuridão. Se a gente está aqui agora, tivesse algumas crianças e faltasse luz, elas iam começar a chorar. Mesmo do lado dos pais, mesmo sabendo que elas estão seguras. Mesmo no instinto. É instinto, né? Exatamente. Tem alguns medos que são primitivos. Eu conheço adulto que chora. É ancestral o negócio, né? Tipo isso. E o grande problema da noite, as pessoas sempre falam, ah, os sons, os sons da floresta. O problema não são os sons. O medo não é do barulho. O outro medo primitivo do ser humano é o medo do desconhecido. Porque você não sabe o que é o som. E isso serve para absolutamente tudo na tua vida, velho. Tipo, vou morar fora. Vou separar. Assume que esse é um medo primitivo. Vai ser natural você ter esse medo. E quando eles se somavam à escuridão com o desconhecido... Era um combo de medo. Era difícil. A noite era muito difícil. Porque... A tua mente, ela é muito louca. Hoje eu ouvi uma frase do programa que eu fui participar com o Thiago Brunet. E ele disse que ele fez uma entrevista com o Augusto Cury. E o Augusto Cury falou uma coisa interessante para ele. A nossa mente mente. Ela mente para ti. O que acontece nesses momentos dessa escuridão com aquele medo do desconhecido? A tua mente nunca vai imaginar a coisa melhor e o mais provável. Ela vai para o pior cenário. Pior cenário o tempo inteiro. Então, eu estava ali de noite. Eu começava a ouvir um barulho. Eu falei, tem um bicho andando aqui. Tem um bicho andando aqui. Tem um bicho andando aqui. Meu Deus do céu. E eu me colhia ali dentro do meu abrigo. Pegava aquele negócio. Botava no meu peito. E eu ficava... Se esse bicho entrar aqui, eu vou, sei lá, fazer assim. Aí, de repente, eu começava a ouvir o barulho. Eu estava perto de um igarapé. Que a gente chama de igarapé. Mas era um riachozinho. Igarapé na Amazônia pode ter um metro e meio ou vinte metros. Cuxa assim de igarapé. Vinte metros pra gente não é rio ainda. Então, rio tem que ter pelo menos uns quatro quilômetros de largura. E aí, eu ouvi um barulho lá. Eu dizia, bicho, tem um bicho bebido água aqui. Deve ser uma onça. Deve ser um bebê do céu. E, cara, aquela luta com a mente o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E essa era a minha noite. Essa luta. Quando cansava, eu estava uma apagada. Quando demorava muito, eu acordava. Falei, não, não. Ai, meu Deus e tal. E foi isso todos aqueles dias. Só que como eu estava parado, né? Como tu falou, como é a rotina de um sobrevivente que está parado. Quando era de dia, e a noite ela ia melhorar quando dava umas seis. Era a hora que eu descansava. Entre seis e oito. Que eu finalmente vinha a luz e eu dizia, cara, agora acho que eu posso dar uma relaxada. E aí eu ficava por ali. Montava o abrigo, mas sentava. Parava. Cara, era muito louco. Eu ficava olhando pro meu celular. Ficava olhando pro GPS. Eu tinha trazido o GPS também de dentro do avião. E ele também tinha sinal ainda, mas tinha pouca bateria. Depois eu vou até falar sobre isso. Uma ideia que eu dei pra própria Apple. Pô, mandei um e-mail pra Apple. Fala agora, por favor. Porque assim, eu deixei sinal de GPS. Então, se aqui sem esse aparelho tem uma antena GPS que recebe esse sinal, por que ele não envia um sinal? Não precisa ser pra mandar uma mensagem, meu. Um sinal de emergência. Você olha, estou em perigo. Cara, você vai salvar vidas. O cara saiu pra passear num parque nacional. Saiu pra dar uma volta de bike. Aí a Apple caiu. Você sentiu? Ela falou o quê? Ela me respondeu. Disse que cara, que história louca e tal. Nós estamos preocupados com a nova câmera. Gostou da ideia e ponto. Basicamente só. Eu falei, não, mano. Você tá ligado que agora a gente vai encher o saco da Apple. Ou a Samsung. Vai ser muito mais forte do que vai fazer. Porque, porra, é verdade. Mas é verdade, cara. O tanto que eu procurei um botão, um botão que dissesse assim, puta, meu, eu tô em perigo. Tô em perigo. Ah, velho. É, manda o sinal, né? É. Ele tá recebendo um sinal. Se ele tá recebendo um sinal de satélite... Sim, claro. Manda. Manda. É um pacote. Cara, eu queria voltar na coisa da escuridão. Cara, na verdade é assim, hoje vai ser maior. Desculpa, eu preciso. Depois eu vou editar. Eu preciso mesmo. Pode fazer essa carinha. O que que você tá olhando pra mim? Você faz carinha de, ah, tem um horário. Não foda-se o horário. É meu. Tô puto. Eu não tô na selva. De nada, você discutiu contigo mesmo e ficou puto. Tô putaço. Com você. E eu tenho medo desconhecido. Que é o seguinte, cara. Porque eu queria entrar nesse lugar que eu acho que eu nunca entrei na minha vida. Sobre medos. Como superar medos. Eu acho que a gente é um povo com muito medo. O brasileiro, ele é um povo com muito medo. E eu acredito muito que parte da nossa limitação intelectual, minha inclusive, né? Nossa, Brasil, eu sou da China. Não, a gente é muito limitado a ter crenças, né? De tipo, não pode, não vai, cuidado, não separa, não muda de emprego, não muda não sei o quê. E tem uma coisa de gênese do que você tá me falando. Pode parecer um puta coaching enquanto eu tô falando, mas assim, mas você entende o que eu quero dizer. É verdade, é verdade, não é que eu entendo. Eu tô dizendo pra você que é verdade. É verdade. É verdade. Hoje, depois de tudo que aconteceu comigo, eu tenho estudado muito. Porque depois que eu saí de lá, eu fiz uma pergunta, como que eu saí dali? A pergunta não saia da minha cabeça. Porque eu, puta, o pessoal sempre fala, ah, você sabe tudo isso, nananana, mas tem muito mais além do conhecimento. Por isso que eu fiz o achismo, o achismo que eu abri é pra eu cair de avião um dia e ter como salvar, né? Não, na verdade, eu acho que o mais é que foi na floresta. Mas o que eu percebo nesse um ano estudando psicologia, neurociência, um pouco de coaching, sim, muito de espiritualidade também, é que todas as nossas limitações na nossa vida são as nossas crenças. É o que você acredita. É o que você acredita. O que você põe na sua cabeça que é o que você acredita. Porque você realiza exatamente o teu pensamento. Eu acho que o teu instinto de sobrevivência foi realizado do tipo, eu vou viver. Você botou essa porra na tua cabeça. Talvez outras pessoas, e a gente fala brincando aqui, ah, eu não vou, eu estaria com mosquito. Mas talvez é nessa hora que você acha que você é um bosta, que vê uma força que tu não imaginava que você tinha. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar na... Porque, cara, as minhas crenças foram refeitas ali naquela floresta. As crenças de identidade. Existem três crenças que são as principais nossas. É que elas se refletem... Existem várias crenças que a gente tem, né? Nem toda crença é limitante, vale a pena dizer isso. A gente fala muito de crenças limitantes, que elas são limitantes, mas nem toda crença é limitante. Claro. Mas tem três crenças principais. A crença de identidade, a crença de capacidade e a crença de merecimento. E elas influenciam diretamente na sua vida. A tua crença de identidade é, de fato, você vê quem você é. Quem sou eu, cara? O que eu gosto, o que eu não gosto. O que eu, de fato, gosto. Eu faço essa faculdade porque eu gosto ou porque meus pais disseram pra eu fazer? Maravilhoso isso daí. Eu escolhi essa profissão por causa disso. Eu ouço essa música porque eu gosto... Ou porque é pra gostar. Exato. Porque me disseram que é pra eu gostar. Enquanto você não entende a tua real identidade hoje, aí a gente pode entrar em inteligência emocional, onde o primeiro passo de você desenvolver inteligência emocional é o autoconhecimento. E o autoconhecimento é você buscar todas as suas crenças e começar a dizer se essa é, essa não é, essa é, essa não é. Mas tem um problema. Porque quando você achar essa não é, ali vai ter um conflito. Claro. E ele pode estar atrelado a um trauma. Com certeza. E esse trauma vai estar atrelado a uma dor. E você não quer sentir essa dor. Não, você não quer resgatar. Você é treinado, você é condicionado a vida inteira pra fugir da dor. E aí quando... Você vai ter que dizer, ah não, não faz mais. Exato. Ah não, não faz isso. Caiu, o menininho levantou, coitado, bichinho. E qualquer tipo de dor, não é nem dor física. Dor mental, dor de sentimento, dor de não quero... Tanto que quando a gente fala uma frase que machuca, cara, eu entendo quando as pessoas ficam muito assim, nossa, essa piada, não sei o que. Eu entendo. Só acho que assim, a melhor forma de você resolver isso... É enfrentando. Acabou. Não, não é a melhor. É a única forma. É a única forma. Porque... É a única forma. Se você quiser guardar aquilo pra sua vida, meu, a escolha é sua, maluco. Exatamente. Parece que você caiu numa situação que você precisou tirar totalmente o seu lado cultural do que é a sociedade atual e fala assim, eu vou pro primitivo, eu vou voltar tanto pra minha crenço pra minha crença de identidade. Cara, você se fortaleceu de um jeito que às vezes até me preocupa a fragilidade da sociedade hoje. Porra, velho. Demais. Você entende, né? Demais, cara. Demais. E outra, eu me preocupo ainda mais com essa geração que passou por essa pandemia. A gente vai ter aí essa geração de 5 a 14 anos, a 12 anos, é um momento da tua vida onde as crenças se estabelecem, essa psicologia diz isso, não sou eu, é que essas crianças que passaram por isso, o cara vai ser uma geração doada. Vai, não vai sobreviver nenhuma na Amazônia. Isso aí é certeza. O problema às vezes não é na Amazônia. Eu vou te dar um exemplo. Últimas Olimpíadas. Simone Biles, eu tô falando de atletas de alto rendimento. Eu faço piada disso. Puta, um cara que eu admiro demais, meu, o Gabriel Medina. Sim. Ele falou assim, eu preciso parar. Buga, né? Em algum momento, as coisas começam, os conflitos começam a ficar muito fortes. E aí você diz assim, não, eu preciso parar. E a gente, eu admito sim que ela foi muito forte em fazer aquilo, no sentido de que ela vai, a gente tem que pensar em patrocínio, a gente tem que pensar em um bocado de contratos e responsabilidades que ela tem. Mas se ela, que é uma atleta de alto rendimento, ali naquele momento ela não teve o psicológico ou a força mental suficiente pra continuar, pra fazer o que ela tinha que fazer ali, meu, é porque imagina o resto da sociedade. Você tá... Qualquer coisa que acontece com todo mundo, parece que o mundo acaba. O que eu falei no início? Meu, nesse mundo... Vai dar merda em algum momento. E como você tá preparado pra dar merda, fugindo da merda, por isso que me irrita e me incomoda um pouco, eu tenho um pouco medo dessa, numa geração que a gente tá dentro, que é a geração do algoritmo. Onde tudo pra você é entregue de acordo com o que você gosta. Então você está acostumado a ter só aquilo que não vai te atrapalhar. Não gostei disso, eu jogo pro lado. É, eu não gosto da sua opinião, eu te paro de seguir, eu não gosto do outro, eu não encontro, eu não sei o que. Aí quando você quer numa mata, que é basicamente assim, e agora? Pega tudo seu trauma, seu primitivo. Meu, abre o Instagram, tem alguém falando que a vida dele é uma merda lá? Não, não tem. Você abre o Instagram, a vida é perfeita. Sim, sim, sim. As pessoas olham e dizem assim, cara, minha vida vai ser... Não, eu vou terminar a faculdade, depois que eu terminar a faculdade eu vou arranjar um emprego, depois que arranjar um emprego, vou ficar rico, mais ou menos, sei lá, e tal. A minha geração e a tua geração já é a primeira geração que começou a sofrer de burnout. Claro. A gente, ó, você tem que chegar nos 30 anos com casa, carro, uma família, 200 mil investimento, quando eu vi, às vezes é maluco, eu tenho sei lá quantas mil dívidas, eu só faço merda, o cara vai ficando maluco, velho. E você tá dentro de uma selva falando, eu preciso comer. Do básico, do básico, do básico. Você viveu, eu acho que é a experiência mais foda de alguém que eu já conheci. Porque você foi pro teu antepassado. Tu conseguiu ir lá atrás. Eu falei com, eu fiz uma live com um neurocientista e ele falou assim, cara, tu voltou a ser um, como é que ele diz? Um prehistórico? Um coletor, o que os humanos eram atrás. Cara, eu sou diagnosticado com TDAH. Caçador, coletor. Eu sou diagnosticado com TDAH. TDAH tem falso de dopamina. Então a gente tem problema com motivação. Dopamina, ela é produzida, eu não me esqueci, se é no talon, mas é aqui no corte, aqui para a frontal. E para que ela serve? Ela serve para te gerar as mais básicas motivações. A motivação de, estou com sede, eu preciso esticar o meu braço para pegar o copo de água. Se você está com a dopamina muito baixa, você não tem vontade nem de fazer isso. As pessoas que entram em depressão, elas fazem o quê? Elas não querem nem levantar da cama. Elas não têm motivação para comer. Elas não têm motivação para fazer o básico. Entende? Até onde vai a doença da sociedade, a doença dessa limitação, a gente parece que precisa ser motivado por, sei lá o quê. Quando você causa essa motivação, basta você querer, meu. Pode contar um negócio de coração? Claro. A melhor pessoa do mundo para falar sobre motivação é você, eu acho. A melhor pessoa do mundo, mano, eu vou chorar daqui a pouco. A melhor pessoa do mundo para falar sobre, porra, ir atrás, fazer e conseguir. Eu admiro coachings que fazem isso, mas, cara, me dá a impressão que tu viveu uma parada que eu falo, mano, deixa eu ouvir um pouco o que esse cara tem a dizer. Porque você superou o surreal. Não é que você superou, ah, meu emprego. Não, você superou o surreal, irmão. Você superou o surreal. Você é um cara que eu preciso estar perto. Você é um cara que as pessoas precisam estar ouvindo. É, mas aí, assim, você não é legal estar perto do Maurício. Mas o Maurício que precisa estar perto de você. Ah, assim, é pra ver. Porque você vai ver outro surreal. Me fala um negócio, que assim, eu juro. Posso perguntar? Pode. Desculpa. É, eu fiquei puta. Eu ia perguntar exatamente isso. Qual era a sua motivação todos os dias? O que você pensava? Se era simplesmente preciso viver, como fazer? Mas o que que te motivava? E só a questão com Deus, com religião. Se você rezava à noite, nessa escuridão. O que que você pensava? Em que que você se apegava? Porque é um momento muito louco. Eu acho que eu rezaria loucamente. Eu não sei você. Cada pessoa é diferente. Eu vou aproveitar o gancho, né? Dentro da minha história, no meu livro, Nesse 36 Dias. Que tá na descrição, viu, gente? O que que você vai comprar? Esse 36 Dias é um livro que eu escrevi um mês após o resgate. Eu, sinceramente, não tava precisando escrever livro. Não queria escrever livro. Eu comecei a receber todos os depoimentos, cara. De gente que se fosse, cara, tua história... Meio que isso, sabe? Tua história me mostrou que eu não tenho problema, velho. E aí eu falei, não, tá. Vou escrever. Só que era um mês, cara, depois que eu tinha sido resgatado. Esse livro, ele só tem emoção. Era só o que eu podia dar naquela hora. Toda a emoção do que eu tinha vivido. Ele não é um livro racional. Se você tá pensando em comprar esse livro pra saber como é a floresta amazônica, vai assistir Berguiú, vai assistir alguma coisa do tipo. Agora, se você quer, de fato, entender essas emoções primitivas e de onde arranjar essa força, eu botei muita coisa ali dentro. Talvez eu não consiga falar tudo aqui hoje. Relaxa. Mas é pra isso que existe o mercado. O mercado e eu não vim aqui pra extrair toda a sua vida. Porque o que eu faço aqui, no fundo, no fundo, é um egoísmo. Porque no fundo, no fundo, eu criei um projeto pra eu me aprimorar. Isso é o achismos. Todo dia eu trago pessoas aqui... Você acaba se aprimorando, mas isso vai pros outros. Mas é a função que eu faço de alguma maneira social. Isso é bom. Mas eu aprendo todo dia. Eu queria muito fazer um dia... Vou fazer esse vídeo. Marcão vai me entrevistar sobre o que eu aprendi com achismos. Puta, cara. Que legal. Vou fazer a questão. Quer ouvir daqui? Não, vai aí, Emily. Tá muito melhor do que você. Mas eu aprendi muita coisa. E todo dia eu venho pra cá... É o único trabalho da minha vida... Eu amo fazer comédia, mas é o único trabalho da minha vida que eu venho assim... Caralho! Quem que eu vou entrevistar hoje? O que que eu vou ver hoje? O que que eu vou absorver? E é muito foda conversar com uma pessoa como você. Porque você me inspira pra caralho. Quando você fala da coisa da crença e tal... Eu queria ouvir isso. Você rezou, você... A sua motivação... Eu sei que tem uma coisa do seu livro, mas eu queria entender assim... É... Pra onde que você foi? Por que que eu falei isso? Porque a gente tá exatamente na primeira semana. E dentro da minha história tem um dia que ele foi muito marcante. Foi o quinto dia. Dia número cinco. Na minha cabeça, eu só tinha que ficar vivo De cinco ou oito dias. Era o período das buscas. Eu sinceramente nunca vi as buscas recuperarem ninguém na Amazônia. Mas eu ia fazer o quê? Tinha que acreditar, né? Tinha que acreditar. Até aquele momento, sendo muito sincero... Eu sempre digo assim... Por isso que o subtítulo é... A história do piloto de avião caiu na Amazônia e se reencontrou com Deus. Eu conheço. A gente conhece princípios cristãos, né? Todo mundo conhece. Você é do lado ocidental do planeta, meu. Nossas leis são baseadas em princípios cristãos. Às vezes a gente aplica, às vezes a gente não aplica. Eu passei uma pá de tempo na minha vida sem aplicar. Então, essa coisa do... Querendo ou não, você fica assim... Ai, meu Deus, me ajuda e tal. Só que ela é mais profunda. Quando deu no quinto dia... A barra estava lá, era umas dez e meia. Eu imaginava que uma hora a busca ia passar por ali. E naquele quinto dia, de repente, eu começo a ouvir o barulho de um avião grande. Vão se aproximando. Eu falei, meu, é... Vou ter as buscas. Grande, tu diz. Grande, tipo esses de... Grande, grande, grande. Mais ou menos. Só que ele é a hélice, né? Tipo um Hércules, mas é um casa. É um avião da FAB pra isso. E aí, eu ouvi ele vindo, eu ouvi ele vindo. Eu falei, cara, é agora. É agora. É a hora que eu estou esperando, é agora. Meu, eu peguei a saca de ráfia, tudo que eu tinha. Você sempre, antes que perguntem. Ah, o avião não fez uma fogueira. Era um dia chuvoso, estava tudo molhado. Fazer fogueira lá, quase umas duas horas. O avião não ia ficar lá duas horas me esperando fazer fogueira. Então, peguei a saca de ráfia, corri pro meio da... Da clareira que tinha aberto. Meu, o avião veio vindo. Cara, eu ouvia os parafusos da venda. Eu começava a cenar, cenar, cenar. Aí ele passou, voou. Ele passou, foi lá na frente. Aí deu uma volta, voltou. Aí eu acenando, 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 acenando. Ele vai fazendo uma varredura na rota, né? Assim, tipo um scanner. E aí eu acenava, ele passou a segunda vez. Aí ele passou a terceira. Eu falei, não, ele está tentando identificar. Eu acho que ele está vendo. E na quarta, quando eu vejo, ele estava mais longe. Na quinta, ele estava mais longe. E ele foi indo, foi indo, foi indo. E aquilo foi difícil, gente. Foi difícil ver. O que me fazia ter força para passar por aquilo ali, ele estava indo embora. Minha esperança estava indo embora. E ela foi embora. Isso era umas 10 e meia, 11 horas. É, eu creio, eu fui embora. Eu voltei para o meu abrigo. Tá aí agora. Minha chance de sair daqui foi embora. Eu fiquei pensando, fiquei pensando. Pensei até ali umas duas horas. Fiquei olhando para aquele mapa que eu tinha. Mas para te explicar. Cara, eu estava aqui. Esse ponto rosa sou eu. Tá? Esse aqui é onde eu estava. Cada circulozinho desse aqui é uma pista de pouso. Não é um aeroporto. Tá? Então, a pista que eu ia era essa bem aqui. Essa primeira. Então, eu saí daqui desse cantinho da diversidade. Então, eu caí bem aqui. E eu não sei por que, cara. Cabeça zoada. Eu falei assim, não, eu vou andar para o sul. O norte está para cá, viu? Então, eu queria andar para cá. De onde eu tinha vindo, eu vi umas fazendas para lá. Falei, não, eu vou andar até encontrar uma fazenda. Mas aí você falou, não, eu vou ficar parado. Eu falei assim, eu falei, puta, beleza, ele foi embora. O que ainda dá para eu fazer? Eu vou andar. Ah, botei tudo na mochila, deixei meu computador, deixei o que não ia ser necessário lá. Botei só as coisas importantes, corda, água, não sei o que lá, um pouco de comida. E comecei a andar para o sul. E quando eu comecei a andar, meu, era muito difícil. O terra ainda era, tipo, lama. Eu pisava, meu pé afundava até aqui assim. Tinha muito cipó. Esses cipós, como dizem, tinham uns espinhos. Aí eles quebravam, caíam inseto, meu. Cupim, me ferrando, ferrada de cupindói para a porra. E aí, naquela coisa, tentando sair, eu não tinha o facão para cortar. Eu lutei ali por uns 50 minutos. Eu acho que eu caminhei uns 100 metros. 100 metros em 50 minutos. Isso é muito triste, mano. Tá louco. Tenho uns 50 metros, eu tava cansado com o calor, bicho. Aí eu falei assim, eu não vou conseguir. Não dá de sair daqui. Eu não tenho nem o facão, cara. Eu não tenho as ferramentas necessárias para isso. Aí eu decidi voltar para o meu abrigo. Era o único local de segurança que naquele momento me existia. E eu costumo dizer que eu não... Eu já me decepcionei muito na vida. Eu me senti muito um fracassado. Mas nada ficou um paraquilo mesmo. Sensação de potência. Derrotado pela floresta. Derrotado pela situação. Me senti um bosta, sabe? Minha vida é... Puta, bicho. Não tem o que fazer. Aí eu voltei para o abrigo. Lá nesse abrigo eu fiquei pensando. E agora? Quanto mais eu pensava, mais eu me dava conta que não tinha saída. E, cara, é muito louco porque eu fui começando a ser tomado com os sentimentos ruins. Cara, meu peito tava pesado. Pesado, bicho. Parece que eu tinha botado uma bola de canhão assim no meu peito. Aquilo doía, bicho. A sua dor. É exatamente o momento onde eu entrei numa depressão profunda. E a depressão, pra mim, essa é uma percepção minha hoje, ela é exatamente... Existe uma regra, uma lei natural que diz que nada ocupa o mesmo lugar no espaço. Isso é a mesma coisa que acontece com os teus sentimentos. no teu coração. Se o teu coração tá tomado de sentimentos, se a sua cabeça tá tomada de pensamentos ruins, sentimentos ruins, ela não tem espaço pros bons. E... E no bom português, a esperança é a última que morre, né? Então ela foi o último sentimento bom. Quando ela foi embora, velho... Putz, você perdeu a esperança, bicho. Meu... Deve ser a pior coisa do meu. Aquela depressão profunda que sobrou... Só sobrou um pensamento na minha cabeça. Eu vou morrer. E tá doendo. Eu quero morrer. Quanto tempo vai levar pra eu morrer aqui, cara? De fome? Duas semanas, três semanas, um mês e meio, eu já vi pessoas fazerem greve de fome. Vou emagrecer até definhar. Eu falei, Deus, eu não quero esse sofrimento. Eu disse assim, cara, se esse aqui é o meu destino, se é isso, manda uma onça, velho. Manda alguma coisa. Eu sempre ficava pensando como eu ia fazer pra lutar com uma onça. Naquela hora, eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer pra essa onça? Deixar ela me matar. Eu não queria mais sentir aquela dor. Se tivesse uma onça, você faria o quê? Nada. Você pensou nisso? Eu pensei nisso. Eu imaginava como ia ser. Eu ficava imaginando... Eu ficava imaginando onde ela ia me cortar, velho. Se minhas vísceras iam aparecer. Se ela ia morder minha cabeça. Eu pensava, eu não vou me defender. Por causa disso, eu peguei um celular e gravei um vídeo pra minha família. O vídeo a gente tem? Tem. Deixa eu pegar. O vídeo de despedida, porque eu saio. Eu ia morrer, cara. Naquele momento, eu disse assim, se alguém... Esse aqui foi o momento... Esse aqui foi o momento... Acabou a minha esperança. Ô, cacete. A mãe falando, bom trabalho. Quebrou o clima. Ele começa com pouco áudio, porque eu acho que tava molhado o microfone. Aí. Tá no volume, né? Tá. Vai aumentar. Tentei... Sair aqui da área do acidente pra caminhar até além que é ou achar uma fazenda, alguma coisa do tipo. Mas foi impossível. A mata é muito fechada. Eu não tenho as ferramentas suficientes. Então eu decidi ficar até... Quando alguém achar esse avião. Eu vou tentar me manter aqui... Vivo todo esse tempo. Não sei quanto tempo vai levar. Esse era o meu abrinho. Tava dentro dele. Oi. Eu te amo muito. Muito, 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 muito. Eu ainda quero te dar um abraço de novo. Um beijo. Eu confio em Deus pra isso. Pedrinho, você é o meu mais na minha vida. Correndo de saudade de vocês. Mano. Não sei nem o que dizer, cara. Você é... Você é foda. Te amo muito. Mariana, te amo muito. Irmã. Ingrid. Minha namorada. Amo muito você também. Saudade de estar do seu lado. De rico tigo. Mas eu vou ver o meu tecido. Eu vou sim. Amo vocês todos. E aí eu cortei. Tava ficando já emocionado. Bom, tô. Pronto. Chorei. Conseguiram. Aí, galera. Tá ligado? Arquivo. Confidencial. E aí... Engraçado, né? É muita coisa que passa na cabeça. Passava esse sentimento de morte. E eu ter falado... Eu ter gravado esse vídeo... Começou a me lembrar da minha família. Não conseguia parar de pensar neles. E é engraçado que... Eu não lembrava, assim, de festas. Casamentos. Viagens. Lembrava das coisas mais simples, velho. Falar pra mim mesmo. Eu nunca mais vou dar um abraço na minha mãe. Eu nunca mais vou sentar na mesa com meus irmãos. Uma besteira. Era como se eu tivesse morto em vida, velho. Claro, era como se eu tivesse morto e... E ver minha família e não poder fazer nada. E eu ficava ali pensando neles. E comecei a pensar neles. Comecei a me lembrar o amor que eu tinha por eles. Engraçado, porque não era um pego pela minha vida. Era um pego por eles. E aquele amor por eles começou a crescer no meu coração, assim, sabe? E aí parece que foi tirando o porco aquele peso. Voltando à esperança. O amor trouxe esperança. E eu falei assim... Eu não quero morrer. Não aqui. Não aqui. Eu não quero morrer. Eu quero ver minha família de novo. Quando eu decidi o que eu quero fazer. Eu quero ver minha família de novo. Depois do vídeo. Depois desse vídeo. Depois do vídeo. E aí... Eu peguei... Foi a hora que... Aí eu vou ter que falar de espiritualidade, né? Não tem jeito, porque... Eu falei assim... Beleza. Decidi que eu não quero morrer. Decidi que eu quero sair daqui. Mas o desafio não mudou nada. Acabei de sair de lá. Acabei de andar. Me derrubou a floresta. Nada de diferente aconteceu. E eu comecei a entender que... Eu sozinho não ia sair de lá. Eu precisava de uma força maior. E eu conhecia essa força maior. Mas eu tava... Houve um momento na minha vida que eu... Acabou com a minha febre. Eu deixei 19 anos. Meu pai faleceu num acidente de... De moto. E eu lembro que eu... Eu tinha 19 anos. Eu lembro o tanto que eu pedi pra Deus. Eu disse, Deus... Eu não tava em Santarém. Eu tava em Brasília. E eu disse, Deus... Deixa eu ver meu pai. Deixa eu me despedir do meu pai. Cara, eu pedi tanto, 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 tanto. E foi o que me disseram, né? Foi assim que me ensinaram. Se você pedir, 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 pedir... Toda fé vai acontecer. E quando eu cheguei em Santarém, eu pensei que eu ia ver ele. Cheguei meio-dia. O horário de visita era na Alteira, 5 horas. E ele faleceu às 3 horas. E eu fui ver meu pai no caixão já. Aquilo foi muito duro pra mim, cara. Eu... Aquilo acabou. Descrevou com a minha fé. E aí eu cheguei e disse assim, Deus, tu sabe o dia que eu parei de acreditar. Que eu passei a viver minha vida de corpo e mente. E eu disse, eu preciso da minha fé de volta. Eu preciso acreditar. Eu já tentei. Eu não consegui, cara. Preciso acreditar. E aí que foi muito louco, cara. Porque... Não foi como se eu tivesse Ficado forte. Com o espinafre do papai ficando forte. Eu senti uma paz. Mas uma paz, velho. Eu não consigo te explicar o sentimento de paz que era. Hoje eu entendo quando dizem A paz que excede todo entendimento. Meu, parece que me lavou. Eu esperei fundo, assim. Eu falei, porra, Deus, obrigado, obrigado, obrigado. Eu pensei que tinha voltado, sabe? Eu disse, eu vou sair daqui, velho. Caralho. Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Eu vou ver minha família de novo. Eu vou fazer de tudo pra ver minha família de novo. Por isso que eu digo que essa é a minha história. Ela é uma história de amor e fé. No resumão, porque... Foi o amor pela minha família que me fez querer viver. E a fé que foi a sua aliada. É, me fez crer. Eu ia sair de lá. E eu tive que conviver com esses dois sentimentos todo dia. Eles eram a minha força. E... E aí eu comecei... A sentir... Cara, essa força é muito louca. Eu vou parar aqui pra começar a dizer. Antes de quando eu comecei a planejar pra caminhar. Que é uma parte que... É o que eu entendo hoje. O que é... Deus pra mim. Para mim. Antônio Senna. Eu acho que... Eu sempre fui... Sempre me foi dito que... Que Deus era aquele cara de barba branca. Uma roupa branca. Nesse céu azul e tal. Só que... Pra mim Deus é... Energia. Energia. Energia, energia, energia. É, pra mim também. E essa energia... Para pra pensar. A gente tá aqui nesse planeta. E ele... E ele... E ele... Essa energia, ela rege esse planeta. A gravidade. As coisas que estão aqui. Tudo isso faz parte... Dessa energia. Se você sai desse planeta. Pro nosso sistema solar. As mesmas leis que se aplicam aqui. Se aplicam... Nos outros planetas. Saindo do nosso sistema solar. Pra nossa galáxia. Que tem bilhões de estrelas. Com bilhões de sistemas solares. A mesma coisa se aplica. Saindo dessa galáxia. Pra outras bilhões de galáxias que tem esse universo. Essa mesma energia se aplica. E a gente tá falando do nosso universo. Olha o quão grande é isso. Irmão, tem tudo funcionando. E se tu olhar pra você. Pra como funciona o teu corpo. O que você come a nível metabólico. Vira o que? Energia. Quando você pensa... Energia. Energia. Tudo sobre energia. Tudo é energia. Tudo é Deus. E se Deus é essa energia. E se essa energia faz parte das tuas células. Meu, você é a imagem imensa dele. Tu é Deus. Tu é Deus. Deus não tá por aí. Deus tá aqui, ó. Eu concordo. Deus tá aqui. Eu concordo pra cacete. E no dia que eu... Entendeu isso. O dia que eu disse. Deus não me ajuda. Não tinha ninguém do meu lado pra dizer que não pôde ajudar. Eu não precisei ir numa igreja. Eu precisei abrir meu coração e dizer, Deus. Eu preciso de ajuda. Porque eu sozinho eu não consigo. Cara, sem essa energia eu caminhei 50 minutos por 100 metros. Quando eu liberei, abri o meu coração pra essa energia que eu costumo dizer hoje que é o nosso lado espiritual. Eu caminhei 28 dias, velho. 27 quilômetros. Por lugares muito piores do que aquele. Esse é o tamanho do poder e da força que essa energia pode te dar. E isso não precisa ser numa floresta. É aqui, é o que eu tava falando. Nessa sociedade doida, onde a gente esquece que é essa energia que rege ela. E a gente esquece que aqui, nesse planeta, nesse mundo natural, a gente sangra. A gente dói. Pessoas morrem. Coisas ruins acontecem. Cara, a vida é isso, velho. A vida é isso, velho. A vida é isso. E como que a gente faz pra entender, então, essa vida e agir bem em relação a ela? Superar o que tiver de acontecer? O que tiver de acontecer é entender que nós somos feitos de corpo, mente e espírito. Eu não tô dizendo que você tem que ignorar o seu corpo. Que você tem que ignorar a sua mente. Mas você precisa entender que existe uma coisa maior. E não importa, sinceramente, no que você acredita. Mas existe. Entenda que existe. E quem tá falando não é um cara que tá num quarto reclamando. É um cara que viu isso acontecer. Eu senti. Porque a energia você não vê, você sente. Sentiu. Você tava sem esperança, como é que você volta a ter? Sente. Como é que você volta a ter esperança depois de você perder a esperança? Você pensou numa onça já comendo a sua vícia e de repente você tá... Não, eu vou andar mais um pouquinho. Amor. Isso pra mim é amor. Era 27 dias que tu andou, bicho? 28. 28? 27 quilômetros. E aí você descansava a noite e andava de dia? Como é que era? Qual que era a sua rotina? Então, a partir daí, de que houve esse estendimento, eu... Aí eu falei assim, agora eu vou planejar. É, agora eu vou planejar. Então, isso aconteceu no quinto dia. Eu comecei a caminhar na manhã do oitavo dia. Eu desesperava que de repente os caras voltassem lá, não voltaram. Porque não volta, né? Não. Se eles não verem algo que chame a atenção, eles não voltam. Não voltam. Então, aí eu peguei de novo aquele mapa. Falei, o sul não dá certo. Tá longe pra caramba. E aí eu vi que pro leste era onde eu tinha a minha maior chance. Esses três pontos eram uma pista... São pistas de pouso. Pro leste também tem o rio Paru, que era o maior rio da região. Isso é conta de distância de onde você tá? Então, cada quadradinho desse aqui, eu não vou me lembrar agora. Mas eu sei que isso aqui é um grau. Um grau, acho que é... Não me lembro quantos quilômetros era. E até o rio Paru, pelos meus cálculos, davam uns 60, 70 quilômetros. Só que assim... Cara, pra mim, sinceramente, depois que isso aconteceu, eu um pouco importava onde que era. Eu tinha que caminhar. Eu tinha que andar. É, um grau inteiro, né? O quadradinho inteiro é um grau. Então, se ele tinha um pouco menos, dá exatamente isso. E aí, não dá exatamente, né? Eu fiz uma aproximada, ele tinha ali... E aí eu peguei... Falei, vou pro leste. Não tem uma bússola. Como que eu vou me guiar? Só o Nasce no Leste. Aí já me quebrou aí, ó. Já vejo eu de novo, assim. Então, o meu plano era, de manhã, eu preciso ver o sol e eu vou caminhar na direção do sol. Caminho, caminho, caminho. Quando dá meio-dia, né? Não serve mais como referência. A partir daqui, eu começava a ver aonde eu ia fazer o meu abrigo. Eu tinha algumas regras pra fazer o meu abrigo. Ele tinha que ser sempre no alto das serras. Lembra? Que era subir desse serra. Por quê? Porque lá era a menor probabilidade de eu encontrar um predador. Sim. Então, você não teria esse trabalho de chegar e subir lá. Eu ia ter que ter aquele trabalho. Chegando lá, eu botei assim, até as duas horas eu já tenho que definir onde vai ser o lugar. Por quê? Porque às vezes eu subi uma serra, além de ser no alto da serra, eu precisava que tivesse a palmeira. Eu precisava que o chão fosse mais ou menos plano. Tinha, cara, tinha serra que era um lamaçal. Tinha serra que era isso aqui, assim, de folha. Então, não dava pra fazer uma abrigo ali. Tinha muito inseto. Então, às vezes eu chegava e precisava ter a palmeira. Ter dois tipos de palmeira, na verdade. Precisava ter a sororoca, né? E às vezes eu chegava no alto de uma, meio-dia, meio-dia e meia, eu falei, vou tentar aqui. Puta, não deu. Eu tenho que descer essa, subir a outra e esperar que na outra tenha. Às vezes acontecia, às vezes não acontecia. Mas o tempo mandava. Então, quando chegou, dava o horário, duas horas, eu falei, agora eu preciso começar a construir, porque eu tenho das duas às dezessete pra construir. Que é o sol. E das dezessete até ali às dezoito e trinta e dezenove pra pegar lenha pra fazer fogueira. E não é porque eu decidi que eu vou fazer aqui, que vai estar tudo pertinho. Eu rodava a serra buscando. Às vezes eu descia de novo, porque a sororoca tava lá embaixo, um pedaço de madeira tava pro outro lado. Eu tinha que andar procurando os gravetos secos. Às vezes eu tava fazendo isso e começava a chover. E não chovia fraco. Choveia forte. Tu vê a falta do motoboy na vida do cara, né, velho? Podia ir buscar, pegar. Desculpa, desculpa. Eu quero que eu... Era muito difícil, cara. Era muito cansativo. Você chegou a caçar nesse... Não. Não. Aí a gente vai falar do comer, né? Quando eu manhou o oitavo dia, depois que tava mais ou menos planejado, eu falei assim, beleza, eu vou dar um primeiro passo pra cá e nunca mais vou dar um passo no sentido contrário. Eu não queria sentir aquele sentimento que eu senti de derrota de novo. Eu falei, vou pra cá. E eu vou andar. Não sei até quando. Mentira, eu sei até quando. Até o meu último suspiro. É paradoxal. Por isso que é um mistério da fé. Por isso que a fé é um paradoxo. Eu sabia que ia sair dali. Mais ou menos tempo que eu não sabia se acordar vivo. Sim. Sim. Como que é isso? Essa é a dificuldade de crer de verdade. Por isso que quando eu disse naquele vídeo, não, eu confio em Deus pra isso. É daqui, ó. É. É mentira. É daqui. É o que você ouve toda hora. Não, vai dar certo. É o te amo. Eu te amo sem amar. É o... Eu vou conseguir, não vai conseguir. É maior. E aí na caminhada, eu não caçava primeiro, porque eu não sabia fazer marapuca. Uma coisa, né? Eu não tinha uma ferramenta que me possibilitasse caçar. E na minha cabeça, quanto mais tempo eu ficasse parado, gastasse tempo, por exemplo, pra caçar, mais longe eu tava da minha família. Eu tinha que andar. Tinha que andar. Tinha que aproveitar o máximo que eu pudesse andar. E eu sabia que em algum momento a minha energia ia acabar. Então, mas você falou que você tinha dez pães, né? É. E quando eu comecei a caminhar, eu ainda devia ter uns três. Meu, que espanha. Aqueles oito dias foram ficando bolorento. Ah, sim. Uma massa. É horrível comer aqui. Eu tinha que me forçar com isso. Mas o que você comeu depois? Depois que acabou isso, né? Porque eu não tinha mais fijantes, não tinha mais pão. Então, eu comia só as frutas que eu achava no caminho. Tinha muita coisa? Não. Não. Nada. Quase nada, pra falar da verdade. Porra, a Amazônia não dá uma moralzinha, né, velho? E sabia que isso é um machismo nosso? Banana não é do Brasil. Manga não é do Brasil. Mamão não é daqui. Essa parada nunca dá nada daqui, meu irmão. Não tem nada lá, né? Lá não tem nada disso. A Amazônia é uma floresta onde a maioria dos animais que vivem lá vivem nas copas das árvores. Então, os frutos que dão são frutos pequenos para os animais que vivem nas copas das árvores. Então, você pegava os frutos que caíam, você observou os animais. Um dos frutos que eu não conhecia, que era o breu branco, nunca tinha visto na minha vida, uma frutinha pequenininha assim, eu tinha muito cuidado com isso. Mesmo com fome, cara. Eu vi umas coisas que eu falei assim, será que dá pra comer? E se não der? Isso foi venenoso. Tem o cara que morreu disso lá, né? O Into the Wild, né? Aquele cara que foi fazer a caminhada e comeu plantinha venenosa. E aí eu peguei e dizia assim, puta, eu não sei se dá pra comer. Mas essa foi uma sacada. O breu, eu vi que os macacos comiam. Falei, ah, meu, se macaco comeu, como? Se macaco comeu, eu tô dentro. Só que ele é tipo, você é pitomba? Você já viu pitomba? Sim, tem sim. Era tipo isso, só que ela é branquinha. Pitomba não tem carne, velho. Aham, caroção. Você errói aquilo ali. Então eu ruia aquilo pra ter basicamente alguma energia. Muito pouco, né? É, não saciava. Mas era o que tinha. Plantas você chegou a comer? Não, porque eu tinha medo. Ah, entendi. Não podia prejudicar. Lembra que eu te falei que eu achei umas partes tipo de pântano? Eu achei umas partes de mangue. E tinha um sirizinho, velho. Nunca pensei que ia ver siri na Amazônia. Um sirizinho assim, andando. Eu pegava ele assim, tchê. Eu falei, cara, será que dá pra comer isso, velho? Tem bactéria aqui nessa porra. Deve ter alguma coisa que você vai comer nessa porra, não. Vai que eu dá um piriri, aí eu morro de uma vez mesmo. É, é verdade, é verdade. E aí, o piriri te mata. O piriri te mata. Ele teve o combo da cagada. Pode falar. Passei... Trinta e seis. Passei trinta e dois dias sem cagada. Puta, essa é a thumb. Cara, essa é a thumb. Fiquei trinta e dois dias sem cagar. Temos. F*** que a gente chorou. Obrigado, vamos cortar agora? Tá bom, vamos usar a thumb agora. Porra, isso é uma... Cara, acho que você nunca falou isso. Não, vem aqui não, vem aqui não. Eu já tava guardando pra ti. Ficou trinta e dois dias sem cagar. Tipo... Não comia nada, velho. É. Acho que o corpo usava... Não, mas água pra cagar, água, sei lá, nada. O corpo usava tudo que entrava, ele usava, né? Exatamente. Cara, assim... Eu fui levado a um extremo... Por isso que hoje eu falo muito... Aí é aqui de Nívia. Eu falo muito nas palestras hoje que eu entendo que... Eu acho que... Uma das coisas que a humanidade busca... Puta, velho. Séculos, milênios. Vamos botar milênios porque... Você vai botar aqui livros que são escritos que... Que dizem que a gente tá tentando buscar um equilíbrio na vida. E hoje eu sei que esse equilíbrio é entre esses três aspectos. Corpo, mente e espírito. Só que ele é tipo um triângulo, assim. Imagina um triângulo equilibrado num ponto aqui. Né? Sim. Como um fixo. E a gente tá aqui em cima. Se eu pender muito pra cada lado... Ele fica desequilibrado. Vai cair. E manter o equilíbrio dá trabalho. Sobe num negócio daquelas bolas e fica tentando se equilibrar ali. Dá trabalho. Então isso é uma coisa que a gente tem que buscar diariamente, todo dia, esse equilíbrio. Entre corpo, mente e espírito. Cara, cuida do seu corpo, velho. Cuida da sua saúde, mano. Cara, eu imagino que esse tenha sido o teu principal exercício lá, né? Manter um equilíbrio de não cair numas, de entrar numa deprê. Ter esse cuidado da fome, mas não vou comer. Antes de saber da sua... Corpo, mente e espírito. Antes de saber do seu resgate, que eu acho que é uma parte importante, o que você pensava todo dia? Porque, assim... Porra, tanta coisa. É, isso que eu quero saber. Porque todo dia eu acordo, eu tenho... A minha mente, a nossa mente... Pra mim, a nossa mente é o nosso maior hater, né? Porque eu acordo e minha mente tá assim, pô, acordou tarde, hein? Aí eu vou comer, tá comendo mal, hein? Aí tu vai... A minha também vai... A mente é um hater. A mente é um... Culpa. É, lógico. Culpa. Culpa. Você tá alimentando a culpa. Lógico. Como que a gente alimenta a culpa? Com as nossas atitudes. Com as nossas ações. Sim. Você acordou tarde. Você tá comendo mal. Sim, claro. Nós somos os únicos responsáveis pelas nossas atitudes. Sim. Que diretamente nós somos os únicos responsáveis pelos nossos resultados. Com certeza. Não, mas é maravilhoso. Mas como é que sua mente... A sua mente tava assim... Aí que é... Vou ver minha namorada. Vou ver minha namorada. Ou era tipo assim... Caralho. Pô, até que eu tô curtindo aqui a mata. Ou então... Lembra que eu te falei... Lembra que eu te falei... No livro eu falo muito disso. É... A gente diz assim muito ser otimista, né? Eu sou um cara que eu sempre vejo o lado positivo das coisas. Fui a minha vida inteira. Tenho certeza disso. Isso é tão legal que às vezes eu chegava na mata... Isso é muito louco, velho. Por isso que eu estudo um pouco de neurociência hoje. A motivação era tão grande. Pra ver minha família. Minha família era meu propósito. Aham. Aquela história de... Ai, qual é o meu propósito? Cara, não... Ele... No momento mais difícil ele te encontra. Quando você de fato encontra o que eu quero, o que eu amo, o que de fato é... Meu, aquilo te... Te nutre. Sabe? Então assim... Eu tinha momentos... E aí é muito doido. Que eu me sentia bem lá. Isso me trazia um pouco de culpa. Por que eu tô me sentindo bem? Puta, eu tô na merda. Eu tô longe de casa. Tô com fome. Eu tô com frio. Talvez eu não volte. E aí você não parei de pensar. Não, não parou. Você parou. É verdade. Você parei de pensar. Só vai demorar pra chegar, mas pô... Vai ver não sei o que e tal. Exatamente. Entendi. Mas isso é uma coisa doida. Porque não é porque você decidiu... Eu lembro do quinto dia. Eu decidi que eu ia sair de lá. Eu decidi que eu queria acreditar. Isso não quer dizer que o caminho ia ser maneiro, velho. Às vezes a gente pensa assim... Não, pô, agora... Ai, me encontrei e tal. Agora as coisas vão dar certo. Não é assim, velho. Neste mundo, coisas mesmo vão continuar acontecendo. Vão continuar acontecendo e você não pode controlar isso. Lembra que tu falou que o brasileiro tem esse problema com a mudança, com não sei o que lá? Na verdade, já existem os estudos que dizem que nós somos o povo mais ansioso do mundo. Por quê? Porque a gente está toda hora preocupado com o futuro. Você se preocupar com o futuro te traz ansiedade. Você olhar muito pro passado te traz depressão. A vida acontece no presente, velho. E ali eu tinha que viver dia após dia. Pensando naquilo. Eu não sabia se acordar vivo. Sim. Eu só tinha uma missão que era caminhar. Inclusive, a ansiedade surge depois da propriedade. Quando você era lá nos tempos antigos, os homens da caverna, sei lá, nem homens da caverna, mas os coletores, caçadores e coletores, a vida deles era igual a sua. Eles acordavam, preciso comer. É, tinha uma preocupação próxima. Quando você tem uma propriedade, não é nem propriedade de casa, quando você tinha, assim, plantação de alface, você conseguia ter futuro. E quando você tinha futuro, você tinha pensamentos ansiosos. Exato. E é uma coisa que leva a outra. Então, a sua... Eu acho que até você me explicou de uma maneira muito inteligente. O teu pensamento é o agora. Você não conseguia lembrar da música... A vida é o agora. Mas você se lembra de ter assoviado? Muito. Eu cantava demais, velho. É, isso que eu queria saber. Pô, eu era muito doido pra eu te passar essa aqui. Eu canto essa pra ti, nunca conseguia. Às vezes de manhã... Lembra, eu precisava do sol. Sim. E num dia nublado, você tem sol, você tem claridade. Você está vendo as coisas. Mas você não está vendo o sol. Aqui em São Paulo, que é muito nubladão. Você não sabe, às vezes, onde está o sol. Mas você sabe que está claro. Sim. Né? Mas eu não, eu precisava do sol. E às vezes eu estava... Começava a caminhar, o sol tinha aparecido. Aí, meia hora de caminhada, eu ficava nublado. Eu falei, ah, velho. Eu falei, ô, Deus manda esse sol aí. Tô precisando do sol. Eu falei, ô, bora, sol. Aparece, aparece. Eu comecei o sol, sol, sol. Eu ficava, ô, sol, vê se... Como é? Vê se... Não me esquece. E me ouvir na... Preciso de você aqui. Dava muito certinho, velho. Aí eu ficava cantando, mano. Posso falar um bagulho? O Vitor Kley está assistindo agora esse vídeo. E, Vitor Kley, você ajudou um cara. Obrigado. Trinta e sete dias. Olha que foda, mano. Eu vou falar um bagulho pra você. Esse maluco, que é o Vitor Kley. Olha como é com o mundo, é. Esse cara é um compositor. Ele deve estar muito feliz. Ele não está ali... Mano, parem de seguir. Imagina, o cara fica bravo. Não, mas é sério. O cara escreveu uma música, maluco, que fez você... Porque uma coisa é... Ah, ouvir essa música é pra transar. Ouvir essa música... Mano, ouvir essa música é pra sobreviver, mano. Caralho, mano. Você falou um bagulho muito forte agora. Tipo assim, a situação era foda. Eu precisava daquele sol, mano. E aí é que vem o lance. Aí a gente faz falar de energia de novo. O meu dia a dia, eu ia dar euforia à depressão muito rápido. Só apareceu. Bora. Pá, pá. Levantava. Tchau, tchau, tchau. Começava a caminhar. De repente... Ah. Ué, de novo, velho. Aí apareceu o sol, caminhava de novo. Tornava a caminhar. Aí de repente chovia. Quando começava a subir uma serra, cara, tudo o que eu queria, tudo, 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 tudo o que eu queria, era encontrar uma pista de pouso. Era ver uma aldeia. Era ver um garimpo. Era encontrar qualquer coisa. Chegava, meio ralava, uma hora e meia subindo aquela serra, bicho íngreme, com fome. E você visualizava essa aldeia que você ia ser encontrado? Você colocava? Você tinha essa cena na mente? Eu esperava. Eu esperava ela. E aí quando eu... Ó, a expectativa é... Uma merda. E aí eu criava aquela expectativa, pá, 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 meu. Mais um dia. Tchau, tchau, tchau. Chegava lá em cima, olhava de cima, bicho. Tô mais longe do que nunca. Mato, 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 mato. Sou um troço verde. Ai, puta, bicho. Não foi agora. E aí eu ouvi uma voz dizer assim... Eu pensava assim, caralho, não tem gente que já tem tudo isso, né? Vou conseguir isso. Vou conseguir. Aí eu vi uma voz dizer assim pra mim, agora é pra trás. Quando é pra trás, o que que eu via? Mato, mato, mato. Falei, puta, se eu vim dali, se eu já andei tudo isso, eu vou andar tudo isso. Ah, lógico. Foda-se, eu vou andar tudo isso. Não importa. É dia após dia. É um dia após o outro. É um pouquinho de cada vez. A gente monta nossos pensamentos, a gente cria nossas expectativas. E a gente quer que ela se resolve. Você quer... Olha isso ali, aquela, naquela hora. Porque a gente quer. Não é assim, meu. É um processo. A vida é um processo. Quanto você tá afim de se doar pra esse processo? Quanto você tá afim de passar por isso? Concordo. Aí você me conta o dia do resgate. Como é que foi esse encontro? E aí, os dias iam se passando desse jeito, né? Perdi 25 quilos em 36 dias. Cacete, cara. Nesses últimos dias, eu abaixava pra amarrar meu tênis, por exemplo. Quando eu levantava, minha vista escurecia. Eu ia perdendo a força, assim. Tava muito fraco, muito fraco, muito fraco. Eu fechava a mão naquele pedaço de pau. Eu tinha um pedaço de pau que eu ia batendo pra poder passar pelos lugares. Cara, seu facão, né? É. Então, eu não consegui abrir a mão depois. Cãibra. Ficar travada aqui, ó. Ficar travada. Desse jeito aqui, eu te fazia assim, ó. Abri minha mão. De noite, eu não sentia mais minha mão. Tu tava preocupadaço já, né? Porque, com esse, né? Eu, eu, eu... Cada dois dias, eu apertava um botão do cinto. Caralho, velho. Quando acabou os botões do cinto, eu tinha um short. Eu botei por baixo da calça. Eu via eu perder peso. Ele disse, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tipo, o teu tempo tá acabando, né? Mas, era um dia de cada vez. Sim. Eu tava decidido aí, meu, eu... Se eu morresse, eu ia morrer ali, caminhando. Eu não ia morrer lá onde eu tava. Aí, eu não ia aceitar, não. E aí, já era o 35º dia, umas 4 horas da tarde. Eu comecei a... Tava fazendo meu abrigo, dentro da minha rotina. E... Pela primeira vez, eu ouvi um barulho diferente. Era barulho de motor. Só que era um barulho de motor meio agudo, assim, sabe? Eu falei, puta que... Que isso, velho? Eu tinha até que fosse um drone. Uma coisa assim, vem, vem. Aí, só que eu vi que ele acelerava. Vem, vem, vem. Eu falei, cara, é uma motosserra. E a espelha dessa foi, hein? Puta, meu. É uma motosserra. Tem gente aqui perto. Só que, mais uma vez, eu tinha uma decisão pra tomar. Eu vou seguir a motosserra com a 4 horas da tarde? 5, fecha o sol. Eu tenho... Eu tenho que fazer brilho, tenho que fazer fogo. Vou atrás ou não vou atrás? Meu Deus, cara. Tá louco, meu. Caralho, velho. Orra. E aí... Eu tive que ter a frieza e dizer assim, não, não vou. Você não foi? Mas eu ia igual um louco. Ah, a motosserra. O que que passava na minha cabeça? A minha referência sempre foi o sol. A motosserra é a referência de um som. E ele podia parar em algum momento. Aí tu se podia, né? Aí eu ia passar a noite e... Podia ficar sem abrigo à noite. Sem abrigo, sem fogueira, sem nada. Nenhuma noite você ficou sem abrigo? Sem abrigo não, mas sem fogueira já passou algumas. E era muito frio? Muito. E você se cobria? Enchuvia. Não se cobria? Botava as mãos assim, ó. E vai, mano. Tava dentro da camisa. Tinha vezes que molhava, velho. Eu dormia assim, ó, sentado. Precisava doer minha costa. Aí eu vinha pra cá, caía, o chão tava melado, tudo molhado. Aí eu levantava de novo. Puta, muito frio, velho. Muito frio, muito frio. Se alguém já pegou alguma chuva na Amazônia... Sabe aquela chuva que você tem medo dentro de casa? Imagina lá no meio da floresta. Você pegou essa chuva? Muitas. Muitas. Muitas vezes. E raio? Você não tinha medo? Claro. Isso é uma das coisas que mais assustava. A Amazônia tem árvores enormes. Uma castanheira pode ter de 40, 50 metros. Uma Samaúma tem 60 metros. Meu amigo. Tu não imagina quando ela cai. O barulho que faz. Isso era um dos maiores medos, cara. Durante as ventanias dos temporais, caia galhos enormes. Caem galhos enormes dessas árvores. E o que eu fazia? Eu fazia abrigo um pouco longe delas. Então, você pra não cair em mim, velho. Meu, cara. A Amazônia é a pior fase do Mário, né? Tudo acontece. Porra, mas que eu ia te demitir, você velho. Muito boa. E olha o castelo do copo, mano. Caralho, mano. Olha a outra. Tinha umas horas que eu pensava que tava no videogame, mano. A gente falando de cabeça, né? A gente... A música. Cantar. Que canta esses mares espanta. Né? É pensar que era um videogame. Às vezes eu tinha que passar por aqueles alagados. Eu passava por uns pedaços de tronco. Pra não pisar direto no cuze, né? Na água. E o que vinha na minha cabeça é um videogame, velho. Eu preciso me divertir com isso aqui. Isso tá muito do lance da energia. Se a energia controlar tudo e a gente precisa de um equilíbrio, você tem energia boa e a energia ruim. Concordo. Quando a coisa acontece, quando a coisa ruim acontece, você tem uma decisão. E esse é o livre-arbítrio. Maravilhoso. Qual a energia você quer pegar, velho? É lógico. Quando você pegar a ruim, você pega a boa, velho. Qual que você quer atrair? Se você pegar a ruim, ela vai criar pensamentos ruins. Vai criar sentimentos ruins e provavelmente você vai fazer uma merda. Sabe o que é a minha teoria sobre a vida que eu quero um dia abordar? Se a gente tá vivendo a era do algoritmo, que é assim, ah, porra, eu gosto de sorvete. Você só vem coisa de sorvete. Eu gosto de, sei lá, moto. Só vem coisa de moto. Mano, eu acho que as coisas que a gente vai ter na sua ideia é meio que é um algoritmo nosso. Tipo, puta que pariu, caralho. Só tem gente invejosa ao meu lado. Por que será? Se fala tudo da hora, é isso. Ah, porra, você atrai. Ah, todo mundo é triste, meu lado. A lei da atração fala isso. Só tem gente filha da puta do meu lado, é lógico. Seu algoritmo só tá trazendo isso. A lei da atração fala isso. É isso. Se você tem um pensamento positivo, positividade vem. Vamos lá. Isso não quer dizer que coisas ruins não vão acontecer. Vai acontecer. Esse é que é o problema. Porque às vezes as pessoas ficam, não, é pensamento positivo, uhul, vila cor de rosa. Aí quando a merda acontece, porra, o que é que adianta você pensar em toda uma coisa boa e quando a merda acontece você não consegue pensar na coisa boa. Você não tá preparado. Você precisa ter essa capacidade de também entender que coisa ruim acontece e quer se escolher. Porque é o videogame, né, que você falou. É um videogame. Você vai ter a fase ruim pra passar. É isso mesmo. Então, naquele 35º dia, eu ouvi a motosserra, puta, decidi que não ia. Bicho, nesse ponto, meu irmão. Bom, eu já tava assim, se for da vontade de Deus, esse bicho vai usar essa motosserra de novo de manhã. Ponto. Ah, motosserra, o som tava mais ou menos no meu caminho. De manhã eu vejo isso. Preparei tudo, pá, deitei e dormi, tentei dormir. Quando fui de manhã, oito horas da manhã, motosserra de novo. Só que tava do outro lado, velho. Oposto. Como que esses malucos andaram tudo isso de noite? Me ensina. Né? De noite. Eu fiquei pensando, sei lá, pode ser cientista, alguma coisa do tipo, pesquisador. E aí eu falei assim, vou atrás do barulho de novo ou não vou? Aí quando deu umas oito e meia, eu fiquei meia hora ouvindo aquele barulho, eu falei assim, não vou. Como é que eu perco um dia? Desci pro outro lado. Quando eu cheguei no pé da serra, uns 40 minutos descendo, parou o barulho. Puta. Epa. Eu tenho meu plano. Volto e segui o sol. Subi de novo, desci de novo. Encontrei um alagado enorme, tive que passar por ele. Encontrei um rio pra atravessar. E isso aí eu vou deixar pra quem quiser comprar o livro e ler. Eu quase me afogo pra atravessar aquela porra daquele rio porque eu tava já fraco demais. Saí dali tudo molhado. E deu tanto trabalho, atravessando, sei nem por que que eu atravessei aquilo. Eu tinha uma voz dizendo pra mim, atravessa, 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 atravessa. Travessei do outro lado, a outra margem era toda cagada, não tinha nada pra eu fazer abrigo. Já tava dando três e meia, completamente fora da minha rotina. Eu falei, hoje eu me estrepei, velho. Hoje eu vou dormir ao relento. E aí andando, 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 de repente eu vi um negócio branco. Tá assim, meio grande. Longe, assim, 50 metros. Eu falei assim, porra que é ela? Você não vê cor branca na floresta. Você tem um monte de coisa. E eu fui me aproximando meio que por curiosidade, até porque eu achava que ia fosse ser um resto de um avião, de um helicóptero. É, alguma coisa que tivesse caído ali também, tantos aviões que se perderam por ali. Fui chegando lá, quanto mais eu me aproximava, aí eu fui vendo que era uma lona que cobria alguma coisa. Puta, deixaram alguma coisa aqui coberta? Será que é os pesquisadores? Será que é um... Civilização? Um equipamento, alguma coisa? Aí eu peguei um pedacinho de pau que eu caminhar com ele, levantei com medo, velho. Tipo índio, quando eu me olhava de medo. Levantei assim, quando eu levantei. Tinha um paneiro grande, cheio de ouriço de castanho do Pará, tinha uma térmica azul, tinha um saco, acho que era sal, sei lá, que era alguma coisa, tinha as ferramentas do castanheiro. Eu falei, cara, tomara de castanheiro. Eita, uma merda, tem castanheiro por aqui. Esse cara deixou isso aqui, ele pelo menos ia buscar um dia. Né? Vou ficar aqui. Foi o primeiro pensamento. Eu falei assim, não, mas é de dia, esse mal deve estar por aí. Comecei a procurar, ver se achava uma picada, alguma coisa, um caminho, né, uma trilha. E aí eu ouvi um deles batendo, porque pra abrir o ouriço, você que bate é difícil, né? Eles tem umas ferramentas pra abrir aquilo, tipo uma talhadeira assim, tá, 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 tá. E aí eu falei, pô, agora eu vou seguir esse som. E aí eu comecei a seguir. Conforme eu fui seguindo, eu vi o cara, velho. O cara tava sentado no chão, assim, de costas pra mim. Eu fui devagar, tá com medo dele, eu ouvi, se assustava, ia dar uma onça, sei lá. Quando eu finalmente cheguei, assim, os dois metros dele, aí eu falei assim, Oi, boa tarde, meu nome é Antônio, eu sou piloto, o cara ainda foi docado ainda. O meu avião caiu aqui, tem uns 30 dias e tal mesmo. O cara olhou assim pra mim, ele ficava... Ele não tava acreditando, velho. Tava morrendo de medo. Aí eu contei a história toda, né? Aí deu um silêncio assim, aí ele falou assim, Tá, mas o que tu quer que eu faça? Não, vamos caminhar junto comigo, caralho. Vamos comigo fazer a fogueira. Vamos voltar lá pra eu ver como é que tá o avião. Eu falei, primeiro, não umas castanhas, velho, por favor. Aí depois veio um brother dele, do... Saiu dentro da floresta lá, o cara que encontrei lá era o Goiano. O outro era o Zé Toco. O que saiu dali? Eu me amarro nesses caras até hoje, viraram meus brothers. E aí, contei a história de novo, aí o Zé Toco falou, Caraca, meu, que louco e tal. Não, a gente tá aqui, mas a gente vai já sair. Não tem espaço na van, não. Tamo em quatro. Aí o outro Zé Toco, acho que ele tinha mais noção, né? Ele falou assim, não, não, vamos agora. Tem um... A gente tem um acampamento ali, com o nosso patrão tão lá, tem mais gente. Falei, não, mano, me dá umas castanhas aí. Ele falou, não, lá tem comida, tem água, tem rádio. Eu falei, puta, tem rádio. Bora. Começamos a caminhar, caminhamos 15 minutos. Foram conversando? É, eu fico contando, mais ou menos, né? E esses 15 minutos, assim, meu, aí quando a gente saiu, ele saiu numa clareira. Quando eles tinham feito o abrigo deles, eu vi aquela lona azul. Barraco, assim, eu falei, ah... Acabou. Acabou. Acabou o sofrimento. Mano, eu só conseguia chorar. Chorava, 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 me tremia, assim. Comeu que nem um louco. Eu estive nessa parte. Veio a dona Maria Jorge, que pessoa amorosa. Acho difícil que eles assistam mais. Família Tavares, eu amo vocês de coração. Vocês foram... Vocês foram a salvação. E... E aí, nossa, ela me recebeu tão bem. Ela me deu roupa limpa. Contei a história. Ela me deu comida. É muito louco, porque eu realmente pensei que eu ia chegar lá e comer pra caramba. Fazia 30 dias que eu não mastigava nada, velho. Mastigar alguma coisa. Só ruía coisas. Ela me deu pacote de bolacha creme crack. Um leite quente. Doce que só aperte. É. E um pouco de manteiga. Cara, eu comia pelas beirinhas, assim, ó. Porque eu não conseguia comer. Eu não conseguia abrir a boca pra mastigar direito. Tava destreinado. Então tava fraco, cara. É, foda. Aí eu ia comendo aquilo. O leite doce. Tudo que eu tinha comido até então era doce na floresta, né? Aham. Aí eu disse assim... Mas a mulher já tem sal aí. Ah. Eu já tem, meu filho. Bem ali. Eu falei... Pequeno sal. Botei na mão. Pô, tis. Que porra, velho. Parece que eu botei a vida, mano. O sal foi entrando assim. Nossa. Você tava 37 dias sem sal. E sal é importantíssimo. Hoje, estudando neurociência, o sódio que tá no sal, é só de potássio. Eles abrem os canais pra tu fazer as sinapses, pô. Os íons de sal, de sódio. Cara, quando eu... Poxa, parece que minha cabeça voltou a funcionar melhor. E aí eu passei pra eles os únicos números que eu tinha de cabeça. Números da minha irmã. Números do meu irmão e da minha mãe. Esse é um problema, não sei. Mano, eu não lembro de um mesmo número também. Sabia que depois fiquei pensando. Ainda bem que eu sabia, velho. Porque hoje em dia a gente sabe números de ninguém. Não sabe não de ninguém, velho. E aí o meu celular não ligava. Aí eu disse, você não liga pra minha mãe. Liga pro meu irmão. Meu irmão de 60 e poucos anos, né? E aí, como é que foi? No rádio, ela chamava a filha dela no Laranjal do Jari. Já no Amapá. Que tava a cento e poucos, só 200 km. 180, 200 km. A filha dela ligou pro meu irmão e ele não atendeu. Dizendo que não tocou. Acontece, né, velho? Então, aí eu falei, beleza. Aí eu falei, tem que dizer pra minha mãe, né? Eu falei, bicho, vai com calma. Nessa informação aí. Aí ela ligou pra minha mãe. Eu já soube depois pra minha mãe que ela ligou, né? Falou assim, ó, essa senhora que é a mãe do piloto tá perdido? Aí ela falou assim, sim e tal. Ela falou assim, ó, ele apareceu ali na boca do não sei aonde, castanhado da minha avó e tal. Não sei o que. Ela falou, não tô entendendo nada. Fala direito. Falou, não, a gente achou ele. Ela falou assim, ó, não brinca comigo, não. São 36 dias. É o coração de uma mãe aqui. Aí ela falou assim, não, não tô brincando, não. Ela falou assim, então liga pro meu irmão. Liga pra minha filha. Liga pro meu filho. Cara, minha família não parou de procurar por mim. Eles não acharam que você morreu? Eles nunca desistiram. Cara, as pessoas diziam pra ele, para. Para, já deu. Vocês estão dando uma de doido. Cara, mas uma das coisas que eu mais pedia pra Deus, eu nunca pedi pra Deus pra minha vida. Todo dia de manhã eu dizia, Deus, cuida da minha família, cuida da minha mãe. Desprez que eu tô vivo. Desprez que eu tô vivo. E eles iam parar de me procurar, cara. Naquele dia que ele recebeu aquela ligação, eles estavam indo exatamente pro laranjal do Jari, que eles iam, eles tinham recebido uma informação de um cara que disse que tinha ouvido o meu avião passar e parar de fazer barulho. Finalmente uma informação correta. E a ideia era eles mesmos entrarem na floresta pra começar a procurar. Eles tinham feito os panfletinhos que eles iam passar de avião soltando pra dizer assim, Mano, eu não desiste. Alguém viu, alguém viu. Mano, eu não desiste. Segue nessa direção. Incrível. E aí, ela ligou pra eles. E ela ligou pra ele. Ele tava em Alenquer, numa outra cidade do Pará. Então eles botavam no Viva Voz pra falar com ela. Pelo Viva Voz dela, ele botava no rádio pra eu ouvir lá. Sim. Então era muito ruim a comunicação. Mas eu conseguia ouvir eles. Né? E aí, porque tinha muita... A minha família botou uma recompensa pra quem desse alguma informação. Eles receberam muita informação desencontrada. Muita informação. E eles precisavam checar. E aí, o que eles estavam fazendo era checar. A pessoa ligou e tudo mais. De primeira pessoa até disse, Ah, o irmão de vocês, o Carlos. Aí o meu irmão falou assim, Não, não tem meu irmão chamado Carlos. Aí ela falou assim, Não, não, não. É Antônio. É Antônio. Aí eles já desconfiaram, né? Aí ele falou assim, Tá, diga. Ele falou assim, Olha, ele apareceu no castanhão da minha mãe e tal. Aí ele falou, Tá. Qual o nome dele? Qual o nome completo? Aí eu, Dizia Antônio Araújo de Sena. Ela dizia, Antônio Araújo de Sena. Aí eu conseguia ouvir assim, Ela tava falando com o meu irmão, Era que era com a minha irmã. E eu conseguia ouvir o meu irmão do lado, Falar assim, Olha, acertou o nome dele. Aí ela, Ela, Ele perguntava, E qual a data de nascimento dele? Aí eu dizia, 30 de janeiro de 85. Eu conseguia ouvir, Deles ali assim, Cara, Acertou, Acertou. E a minha irmã, Tava a acalmar ele, Dizendo, Calma, Não pode ir. Alguém pode achar o documento dele, Né? E ele falou, Confirmando, Dizia ter o meu CPF. E aí, Até que eles finalmente fizeram uma pergunta, Que só eu saberia, Né? Ele falou assim, Qual é o nome do meu cachorro? Meu irmão perguntou. É um budogue francês, Que ele tem, Que o bichinho é paraplégico, Que ele anda se arrastando assim. E, E aí, O pessoal de castanheira, Dando Marajó, A gente tava operando a rádio, Cachorro? Que cachorro? Você faltava fazer cachorro? Cachorro? Que cachorro não. Ai, Ai, Ela pegou e falou, Cachorro? Por que que o peno de cachorro? Foi só falar que é gancho. Diz que é gancho. Ai, Ela falou assim, Gancho? Caramba. Eu consegui ouvir eles, Lembrando, Do outro lado, É tetra, Né? Momento do etc. E aí, Acho que foi o momento, Que eu relaxei. Eu disse, Puta velho, Deus, Obrigado. Obrigado, 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 Obrigado. Quanto tempo você demorou pra voltar? Pro braço dos seus familiares? Isso era umas, Cinco horas da tarde, Quando eu falei com eles, A gente até precisou desligar o rádio, Que o rádio era, Por uma única bateria, A gente ia precisar no outro dia. Imediatamente, Eles começaram a, A preparar um, 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 Um plano de resgate, Porque eu tava no meio da floresta ainda. Era muito difícil chegar lá, A gente não tinha localização exata, GPS de onde eu tava. Então quando foi de manhã, Que a gente ligou o rádio de novo, Meu, Tava uma loucura no rádio. Uma loucura, Porque aí a notícia se espalhou, A gente falando de tudo que é lado, Assim, Ah, Não sei o que, Acharam o piloto, E aí, Eu falando com eles, Eles falaram, Não, A gente já tá aqui bolando o plano, E cara, Teve tanta ajuda, Tanta ajuda de tanta gente, Tanta gente, Tanta gente, Tanta gente, Tantos amigos, Amigos que fizeram voos de graça, De graça com o avião deles, E é caro, Caro, E ainda assim, No resgate, O pessoal, Eu não sei se posso fazer propaganda aqui, Mas não é propaganda, Fala, O pessoal da Piquiatuba, Que eu pego, O táxi aéreo, Hoje eu trabalhei, O Patrick, O Edson, Muito obrigado, Eles liberaram o caravan, Pra ir pra lá de graça, O caravan levando a minha família, Pra Laranjal do Jari, Esse mesmo caravan, Foi lá, A gente teve que fazer uma fogueirona, Com motosserra, E óleo diesel, Pra eles verem a fumaça, Eles identificaram, Marcaram a localização do GPS, Passaram essa localização Pra um helicóptero de resgate Do governo do estado, A gente teve, Os castanheiros me ajudaram A gente encontrar um ponto Que fosse aberto, Aí o helicóptero desceu lá, Me pegou, E isso eram as duas horas da tarde, Então eu não fiquei nem 24 horas ali, Você dormiu lá? Dormi lá, Sua primeira noite resgatado Foi como assim? Eu dormi numa rede, Parecia uma cama de hotel, Essa que estrela é uma... Empirta o meu banho, Pô, O cheiro de sabonete É muito bom, E olha que louco, Depois que eu passei, Que eu informei tudo, Eu tinha comido só a bolachinha, Aí eu tinha relaxado, Aí ela falou, Quer comer alguma coisa agora? Eu falei, Agora eu acho que eu vou comer, Ela preparou um peixe frito, Tinha um baião, Aí eu fui me empolgando, Fui comendo, Botei uma pimentinha, Só que eu não comia nada, Tinha 36 dias, Eu retardado, Botei pimenta, Puta que pariu, É, Tudo que você não errou, Antes você errou ali, Morre, Morre de alérgica, Puta, Esse filme de comédia, Eu tive uma crise, De gastrite, Eu pensei que ia morrer, Naquela noite, Eu falei, Eu não acredito, Que eu caminhei tudo isso, Para morrer de gastrite aqui, Eu, Todo mundo dormindo assim, E eu sofrendo assim, Ai que saudade da mata, Eu acordei assim, Eu fui lá, Eu tenho um homeoprasol, Eu arranjou um homeoprasol, A gente passa um mês de lá, E eu falo assim, 24 de uma vez, 80 miligrões de homeoprasol, 37 dias sem o seu corpo, Receber um nutriente direito, Eu fui ter gente, Foi retardado, Porra, Eu sou o cara do planejamento, Quando ele volta para a vida normal, Ele é um imbecil, Ele é muito foda, Na mata, Aqui ele bateu o carro, Tipo o cara, Acabou a imagem do que eu construí o programa, Acabou, O cara sai daqui, Atropelado, O cara não sabe chegar, Foi melhorando, Passei a noite, Bem pra caralho né irmão, Puta que pariu, Tem um vídeo do resgate, Tem, Aí depois eu fui encontrar com ele, Já em Santarém, Lá, E foi, O vídeo do, Você perguntou se eu imaginava, Se eu via, Eu via isso, Eu vou, Eu to abrindo aqui, E aí se abraço, Se você quiser falar, De física quântica, Pera ai que eu vou botar, É legal que o Marcão, É tipo um, Um senhor, Um velho né, Eu não sei mexer, Ele quebra toda a emoção, Do projeto, Aqui né, Quem é essa dai, É minha irmã, E de casa, Bem por azul mesmo, Cara, Era o auge da pandemia, Tinha mais 70 pessoas, De fora do puro, Eu só conseguia dizer, Foi por vocês, Foi por vocês, Foi por vocês, Porque eu nunca tinha pensado em mim, Aude da pandemia, Ele sem máscara né Maurício, Que exemplo, E vai vendo, Cancelem ele, E vai vendo, Aê Felipe Neto, Cancela, O cara do governo do estado, Dentro do avião, Me levando pra lá, Eu disse, Olha chega lá, Você põe a máscara e tal, Eu falei, Velho, Não vou botar a máscara, Para passar meus irmãos, Você pode, Você pode, Você pode, O que quiser comigo, Não vou botar a máscara, Para passar meus irmãos, Irmão, Covid eu não vou pegar, Eu não vou pegar, Não tenho noção, A onça não me comeu, Eu não vou pegar Covid, Eu peguei malária, Então não me comeu, É, eu peguei malária, Eu estou imune, Então assim, Esse dia, Eu digo, Se eu pudesse estar nesse abraço, Até hoje, Cara, O momento que eu chorei, Foi um momento que, Eu sou muito ligado a minha família, Minha esposa está aqui, E meu filho, Quando você está falando isso, Eu penso na minha mãe, Eu penso no meu filho, É óbvio que, E você tem uma parada, Você é muito bom, Você é muito, Verdadeiro, Você tem uma parada muito, É muito foda conversar contigo, Obrigado, Não, Eu vou te falar, Porque você não é um cara só, Que tem uma noção das coisas, Você é um cara, De verdade, Assim, É muito legal ouvir você, É muito legal, A tua história é muito inspiradora, Você é um cara, Obrigado, Que quando eu conheci, Eu falei, Cara, Eu vi a palestra, Depois eu vi o Petri, Inclusive, Quem quiser assistir, O Petri, Ele fala outras coisas, Não tem como, Não tem como, Eu sei, Foi grande o vídeo, Eu precisava fazer isso, Eu acho que, Acho que a sua história, Ela tem que ser contada em vários lugares, Entendeu? Aqui eu fui pra um lugar, O Petri foi pra outro, Mas cara, Eu acho que você é um dos caras, Que mais me inspirou na vida, Eu precisava falar isso pra você, De verdade, Eu sou um cara que, Porra, Eu busco isso, Na minha essência, E, Vê você na minha frente, Ouvindo o teu relato, Eu vejo você se emocionando, Você, Você tá muito vivo ainda, A coisa com você, E, Obrigado, Cara, Só posso pedir, Obrigado por você existir, Obrigado por você estar aqui, Obrigado por você passar essa mensagem, Pra outras pessoas, Que você enche o rabo de dinheiro, E fique milionário com isso, Eu recebo também, Não é intenção, Mas acontecer, Não, Mas assim, Eu recebo coisa ruim hoje em dia, Eu entendo que coisa ruim acontece, Espero que coisa ruim boa acontece, Você fique milionário, A questão não é essa, A questão é que você, Porra, Se eu puder fazer o possível, Pra você estar presente, Pra as pessoas entenderem, O que é de fato, Uma parada muito foda, Eu diria que a tua experiência, É a experiência que eu mais, Me surpreendi na vida, Assim, De tudo que eu já ouvi, Você é um puta cara legal, Um vencedor, Um cara fudido, E eu me emocionei aqui, De risada, Você tem muito a contribuir, Pra sociedade, Cara, Porque as pessoas, Elas precisam, Voltar pro primitivo, Às vezes, Pra entender, Sentimentos, É cara, A gente, Parece que tá ensado, A equipe de sentimento, Durante duas horas aqui, Sobre amor, Só isso que você falou, Você falou o tempo todo, Sobre amor, Só sobre amor, E é, A parada mais difícil, Hoje, Porque veio um cara, Uma vez na terra, Que disse assim, Ele só deu um mandamento, Pra gente, Exatamente, Amar, Exatamente, Exatamente, Eu poderia fazer mil piadas, Que vem, Mas eu não consigo, Eu acho que, Eu queria terminar o vídeo assim, Tipo, Obrigado, Te amo, Valeu, Ô meu irmão, Obrigado, Caralho, Obrigado, É maravilhoso, Eu pedi pra vocês escreverem, Algumas perguntas, Vamos ver se você sabe, Qual o seu nome mesmo? Esqueci, Rafael, Vamos lá, Rafael, O que é um disquete? Cara, É bem antigo, Mas, Assim, Assim, Maravilhoso, Eu nunca cheguei a usar, É bonitinho, Eu nunca cheguei a usar, Que bom, Caralho, Imagina, Empresa do seu pai, Você porra, Pera aí, Que eu vou, Baixar o DOS, Puta empresa antiga, Pô, É muito antigo, Então, Assim, É um bagulho que, Não tem nem por que estudar, Mas você sabe o que seria um disquete? Eu tenho um em casa, Pra falar a verdade, Você tem um em casa? Pra quê? É porque, Tipo, Eu faço faculdade de programação, Então, Ah, Tá, Beleza, Só por isso, Tá, Vamos ver a próxima pergunta, Que fizeram pra você, Como você terminaria, O trabalho da escola, Da sétima série, Sem wikipedia? Uma boa pergunta, Viu? Pergunta pro meu pai, Próxima pergunta, Punheta ou free fire? Bela pergunta, Bela pergunta, É uma pergunta, Eu acho que caiu neném, Essa daí, Hã? Eu acho que essa caiu neném, Essa caiu neném, Eu acho que sim, Você bate muita punheta? Não, E muito, Peraí galera, É legal que tem um jovem assim, Lamentável, Ele humilhou no palco, Um menino, Você aqui quis subir, Mas você bate assim, Assim, Como é que você faz? Você ainda não pegou as manhas, Não, Bate a mim, Mostra aqui pra mim, Que escroto, Puta, Ninguém mais vem aqui, Você, Droga, Qual que você tá usando? Qual que tá bombando na tua turminha? Não, Hoje em dia mais nada, Hoje em dia? Eu que tive um passado perigoso, Pra caralho, Quando eu tinha 12, Era foda, Mano, Era Nestor, Agora, Parei, Parei, Tô muito limpo, Mal, Tô limpão, Mano, Hoje em dia, Porra, Eu era mais pesado pra caralho, A empresa do meu pai, Era foda, Mas você chegou a usar, O que que é assim, O que que é droga hoje em dia? Eu vou fazer umas perguntas, Você vai me falar se é droga ou não é, O que que eu tô fazendo? Eu tô tentando explicar pra geração, Tem muita geração junto aqui, Então, Pra galera entender, Cocaína é droga? É, Caralho, Você fez uma cara de, Hum, Na terça não, Você fez uma cara de, Ele fez uma cara de, Na terça não, É droga? Sim. Na tua geração, MD, É o que? Porra, Droga da pesada, Droga da pesada, Mas a galera usa muito MD, A sua turma, Não, Não é turma não, Não, Não é turma, Os jovens, Sim, sim, Os caras me chamam pra tomar MD, Eu falo, Eu tô tomando meeprazol, Você tá louco com eu botando essa mão, Não dá, Eu já tô numa fase, Que juro por Deus, Eu tomo tequila, Eu não fico com ressaca, Eu fico doente, Vocês tão ligados disso, Né? O que que você teve? Cara, Tequila ouro, Tomei uma ontem, Três dias sem trampar, Maconha, Mano, É droga, Mas assim, Mas é bom, Né? É droga, Mas é bom, Né? Você deu uma, Você deu, Você lambeu o seu lábio, Maconha, É droga, Né?